Bom, senhoras e senhores, bem-vindos aqui mais uma vez a um episódio do vosso favorito podcast, Mouspots, os muito maus. Eu sou Ismail Eussac, conhecido como Chairman, e tenho aqui hoje comigo uma figura enigmática, Bitkeeper. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário. Estamos aqui, é um prazer estar aqui. Tenho sempre acompanhado o podcast, é interessante, é um dos melhores que nós temos aqui na praça, e é um prazer estar aqui. Obrigado, Bitkeeper. Bitkeeper, eu não te conheço, primeira vez este nosso encontro, mas sempre tive curiosidade em saber, mas pelas conversas que eu fui tendo com algumas pessoas antes e tal, dizem-me que o Bitkeeper é um gajo antigo, o Bitkeeper é um tipo que já esteve na música quando muitos ainda nem tinham nascido, nem fraldas usavam. Abrimos as portas para muitos, nós começamos numa altura em que ainda era difícil entrar no mercado musical, que as editoras já comandavam tudo, então nós somos os pioneiros. Por acaso, o meu disco foi dos poucos primeiros a ser produzido em Home Studios, aqui em Moçambique. Isso, vamos lá situar, estamos a falar em que ano, o Bitkeeper? Mais ou menos ano 2000, numa altura em que existiam estúdios específicos onde gravavam essas músicas aqui em Moçambique. Ou era no, em Maputo principalmente, ou era no Roland, ou era no IAE, ou era no, acho que JB Recordings ainda nem existia na altura. Existiam algumas gravadoras, existia uma chamada, chamada Orion. Estilo, esses eram os sítios onde tu tinhas que ir, onde tinha aquelas mesas de mixagem, onde tu ias gravar, não é como agora, onde estamos cheios. A Rádio de Moçambique, sim. Os artistas para entrarem no mercado musical, quem abria as portas eram essas estúdios, essas gravadoras. Não existia, hoje em dia está massificado de gravar música em casa e depois ir tentar uma oportunidade. Não havia. Primeiro, tu tinhas que provar talento para poder entrar no estúdio. As editoras, para teres o patrocínio para entrar no estúdio. Até porque as pessoas não pagavam o estúdio do bolso próprio, as editoras é que pagavam o estúdio e tu ias lá, gravavas e depois na sequência lançavas o álbum. Então era um processo não muito, não muito simples, mas tinha suas vantagens na altura. O mercado era mais controlado. Sim, sim. Em termos de qualidade do que se lançava, pelo menos tinha alguém que fazia esse último check, essa última verificação. Eu me recordo que na vida... Ainda nessa altura, mano, não havia isto aqui do YouTube, eu ter uma música, quer dizer, você gosta, eu não gosta. Era lançado mesmo para cassete ou rádios. Hoje iam rádios, não sei o que, videoclipos, o processo todo organizado. Eu me recordo que na vida diz que quem fazia essa verificação era o Júlio Silva, então cada editora tinha o IAE também, aquele músico angolano que estava cá, que também gravava algumas pessoas. Ele gravou o suíte, o primeiro álbum do suíte até por acaso, sim. Gravou também a Yara. Então gravou também com o MC Roger, se não me engano, sim, tem umas músicas com o MC Roger. Então, para dizer que havia uma panelinha, onde para tu entrar no mercado musical, tinhas que dançar a música daquela panelinha. Não havia cenas independentes. Não, não, não. Então, nós fomos pioneiros nessa, de abrir, de furar o sistema e entrar com uma produção que foi feita praticamente nos nossos quartos e nas nossas garagens. Então, epá. Mas fizeram isso como gravaram, decidiram um grupinho de amigos, te digo, vamos juntar, vamos fazer isso aí. O que acontecia é que, na verdade, já existiam instalações preparadas, minimamente preparadas, porque já havia um grupo de música chamado Rappers Unit, que era de... Rappers Unit. Lembro-lhe, MC Roger falou desses... Aqui, tivemos de um podcast em que alguém falou do Rappers Unit. Sim, os Rappers Unit foram os pioneiros do... MC Roger. Foram os pioneiros do hip-hop aqui em Moçambique. E eu como fazia parte daquele meio, porque o DJ Eduardo PM, que era um dos membros ativos, integrantes, ele era dono do estúdio, na altura. Ele é que organizava a parte técnica do grupo. O irmão dele, Jorge, estava também envolvido na parte de gestão, de management do grupo. Então, era um grupo que estava a crescer ali, ali na minha zona, embaixo da minha casa. Eu estava no primeiro andar, Eduardo PM, no rede de chão. Então, nós estávamos ali. Então, o Rappers Unit já começava essa iniciativa de gravação. Tinha um multitracker de quatro pistas de cassete. E eles faziam algumas gravações ali. Só que nunca chegou a ser nada editado. Então, quando começou o advento das tecnologias de informação e comunicação, eu sempre fui muito informado, antenado para isso. Então, mexia com muitas coisas. Investigava muito computadores. Curioso. Essas outras coisas. Um nerdzinho. Mexia sempre com essas coisas. Eu digo que eu sou engenheiro desde que nasci. Só me formei depois. Mas sempre tive essa de mexer, investigar. Então, eu tive a sorte de, nessa altura, estava lá no estúdio de Eduardo PM, estava lá o Jorge Lopes, que era o engenheiro do som do grupo Rockefellers. Quando o grupo Rockefellers estava na iminência de lançar um álbum que, acho que nunca chegou a ser, se não me engano. O grupo Rockefellers estava a gravar um álbum. Nesse mesmo estúdio ali? Não. Num desses estúdios bigs. O Jorge Lopes, ele era técnico de som do Rockefellers. E o estúdio do Rockefellers era líder da escola industrial. Na escola industrial, peço desculpas. Na escola industrial. Por algum motivo, ele ficou sem instalações para fazer a mixagem do álbum. E ele entrou num acordo com o DJ Eduardo PM, onde ele usou as instalações de Eduardo PM. Ele estava sempre lá fazendo a mixagem do álbum de... Do Rockefellers. Algumas músicas do Rockefellers, mas em grande medida, era o álbum do Sam Lee. É, mano, são pessoas... Estás me ensinar aqui? Estou a aprender contigo, não conheço. Não conheço Sam Lee. Nada. Eu sou um nerdzinho. Eu sou um... Conexas, conheces Electro Base? Electro Base é um grupo de Tecno House. Isso não me pareceu numa equipa americana. Não. Electro Base é um grupo de Tecno House que apareceu aqui mais ou menos nos anos 96. Não durou muito, mas foi o grupo de lançamento da Lisa James. A Lisa James era curista do grupo Electro Base. Então, curista não. Começou como curista, se não me engano, e depois ficou membro do grupo. A Lisa James. Era membro do grupo Electro Base. E Electro Base era... Um jovem, que já me esqueci o nome dele, cheio de estilo, com o cabelo assim loiro. Uma presença mesmo. Estilo de música era o quê? Tecno, coisas assim? Tecno House. Tecno House, mano. Realmente, mano? Ah, assim... Um mundo tinha style de música aqui. Eu me recordo quando havia aqueles shows dos cantores angolanos numa Tic Tic, não sei o quê. Acho que foi um show do... Do... De Reweba ou de SSP. Yes. Numa Tic Tic. Quem abriu o show de SSP numa Tic Tic foi o Electro Base. Lisa James. O jovem que já me esqueci o nome dele, infelizmente. Peço desculpas por eu me esquecer de figura tão importante da nossa música. Jovem, principalmente. Porque são esses que começaram a abrir essas portas para a música eletrônica, música alternativa. Porque até antes era tudo muito dentro do quadradinho. Então, o Electro Base era Lisa James, o Sammy Lee. E esse jovem, Lisa James. Então, o Sammy Lee, quando decidiu abraçar a carreira dele a solo... Tu deve... Pesquisa lá no YouTube. Sammy Lee. Sammy Lee. O Sammy Lee, quando decidiu abraçar a carreira dele a solo, quem estava a misturar o álbum dele? Era o Jorge Lopes. O Jorge pegou o álbum e ia fazendo as misturas, não sei o que. Só que em dado momento, o álbum não tinha sido gravado muito no keyboard. Então, o som não estava a agradar muito ao Sammy Lee. Porque o som do keyboard ainda, principalmente os bombos e os snares, ainda não estava com aquele peso que ele queria, aquela compressão que ele queria que tivesse, porque estávamos a competir com outros sons gravados fora. Então, é quando eu tive a ideia, disse, pá, o material está aqui, vamos lá experimentar. Não custa nada. Vamos lá pegar, já que tu tens as pistas, o Jorge tinha as pistas todas gravadas, captadas do teclado, no multitracker chamado Samplitude. Eu disse, pá, eu tenho tempo. Eu vou trocar esses kicks todos aqui, manualmente. Eu disse, pá, estás imaginado que várias músicas, acho que eram 11 músicas, todas as pistas com os bombos ali a marcar, que foram tirados do keyboard. Eu sentei e comecei a fazer essa troca. Fui buscar um sample. O Jorge Lopes tinha as aplicações todas no computador dele. Ele foi me ensinando alguma coisinha, disse, pá, isto aqui é sempre tudo certo para gravar e misturar. É, pá, tem aqui o QBase, é para misturar. É, pá, tem esta aplicação aqui que eu não conheço muito bem, mas, ah, esses DJs utilizam para fazer beats. Chamava-se Frutti Loops. Eu disse, dá-me lá esse Frutti Loops aí. Ah, peguei no Frutti Loops. É, pá, comecei a investigar o Frutti Loops. Era a primeira versão inicial do que hoje é o FL Studio, que é uma das plataformas mais populares em termos de produção de música, Home Studio. É, pá, comecei a mexer no Frutti Loops, descobri que pode ser puxar sample, descobri que pode ser fazer recorde de um sample de uma música que te interessa. Portanto, tem um kick de drama ali que gostaste muito, pode samplar e meter na tua música. É, pá, comecei a trabalhar. É, pá, alterei o álbum do S&M ali, alterei aquilo tudo, não sei o que, e começou-se a misturar com aquelas alterações. É, pá, estava a ficar com o som nice. É, pá, foi mais ou menos nessas idas e vindas que eu comecei a perceber que, pá, eu posso explorar um pouco mais isto aqui. Vamos lá, vamos lá puxar a carroça um bocadinho mais para frente. É, pá, as aplicações ali, aplicativos, peguei no FL Studio que o Jorge Loops tinha mostrado, pá, pá, comecei já a fazer umas batidas. Isso ali ainda no estúdio do PM? Sim, sim. Programei umas batidas, tinha uma bateria eletrônica que estava ali, que ninguém conseguia mexer, todo mundo tinha medo dela. Era uma bateria eletrônica da Roland, acho que Dr. Rhythm alguma coisa, não é uma escola de Dr. Rhythm. E pá, todo mundo tinha medo de programar, custava programar aquela bateria. Um dia eu disse a Duarte, dê-me essa bateria que vocês não conseguem programar, que está aí, é muito difícil. E o PM disse, é pá, mexe lá na bateria. É, pá, eu consegui programar uns drums na bateria. Ah, eu programei uns drums, eu já sabia mais ou menos como é que a bateria funciona. Pus a bateria funcionar, eu programei uns drums nice. É, pá, eu chamei o Zito Dog Style na altura. Eu disse, é pá, tem os drums. Era um beat afro, parecido com Kudur assim na altura. Eu disse, é pá, tem uns drums. Eu disse, mete lá um bassline aí e uns synths, vamos fazer uma coisa interessante. É, pá, o Zito gostou dos drums, os drums estavam nice. É, pá, ele meteu os synths, meteu o bassline. Depois também apareceu o Papa G, que era um dos membros do grupo Family G. Ele estava ali, ajudou-nos no bassline, metemos o bassline, metemos os synths ali. É, pá, e gravamos a música. É, pá, o beat estava ali. Então uma dessas festas onde eu tocava muito, porque eu na altura tinha uma rodagem muito alta em termos de DJ, eu estava em todos os eventos mais populares. Mais populares. É, eram festas do Kitabo, eram festas de finalistas, Jusina, finalistas, não sei o quê. Tudo era eu e o DJ Eduardo PM, eu e o PM. Então, uma dessas festas de finalistas do Kitabo, é pá, eu pus o beat ali e chamei um amigo meu, dali da zona, chamado Chuchulado. É, Chuchulado, pá, improvisa lá uma cena aí. Chuchulado pegou o microfone, pá, começou ali a fazer um rap ali, a maneira, tipo, tipo de cultura, aquela zona, ei, ele inventou aquele, 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 tipo, refrão de rastejar, faz-te ver a rastejar aquilo tudo. Levantou, poeira, desastre, que tem potencial, pá. E aquilo foi nice. Todo o pessoal vibrou, pá, ei. E era o começo de termos as produções locais a tocar na discoteca, porque até aquela altura, isso aí ainda era um mito. É, claro que depois os MC Rojas começaram a chorar, mas isso aí, 2003, 2002, mas antes, em 1999, por aí, epá, era difícil uma produção local, a dançar na discoteca. Tínhamos o suíte, que sim, andava aí, furou um bocadinho, mais ou menos, lá após anos, 99, por aí. Mas 97, 98, não, nossas produções não tocavam na discoteca, porque nossa música era muito, muito marrabenta, aquela tradicional, pá, não sei o quê. Os jovens queriam um outro vibe, os jovens queriam uma outra... Uma cena mais internacional. Os jovens queriam um pop, queriam apanhar música, como deve ser. Então, ninguém estava a conseguir furar esse mercado de entrar com músicas moçambicanas na discoteca. É, pá, é quando eu consigo o rastejar, isso aqui, pá, funcionou, vamos lá gravar. Gravamos e, depois das dificuldades, aí já começou esse estúdio para meter as vozes, porque é para nós conseguirmos programar tudo, conseguirmos fazer instrumentalização, misturar tudo, mas não tínhamos os microfones, pá, as mesas caras para fazer a captação de vozes. O isolamento acústico do estúdio para fazer a captação das vozes é quando entra uma figura muito importante nessa história, pá. E o Tiago Fonseca, da Golo? É, pá, o Tiago Fonseca tinha o estúdio dele ali, pá, bateu-se as portas, pá, o Joe da Gipro também ajudou-me, é, pá, abriu os contatos ali, pá, e o Tiago Fonseca disponibilizou o estúdio, é, pá, são miúdos, pá, têm, 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 têm força, têm vontade de fazer alguma coisa, pá, vamos lá, apoiou. O Tiago Fonseca é uma pessoa excepcional, eu não sei se ele, não sei se ele ainda se recorda, se me ajudou, o que fecha é essa? Capaz dele nem se lembrar que ele abriu essa porta, que hoje em dia tudo aquilo que nós somos do ponto de vista de música, é, pá, graças a ele. Já lhe convidei para aqui também, mas ele tem uma agenda, aproveita a oportunidade para fazer o convite. Com certeza, com certeza. Eu nem, nem... Eu acho que é um homem com muita história também, mano. Eu nem, nem sei se ele se recorda de mim, se ele se recorda que me ajudou, se ele se recorda que eu sou muito grato da ajuda dele, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu digo. É pá, estivemos lá com o Mohamed, no estúdio da RGB, por acaso, Mohamed trabalhava na RGB, pá, ele era técnico de som lá na RGB, eu trouxe o Mohamed. O Mohamed é que nos captou, então o Mohamed captou três músicas que eu tinha disponíveis na altura, que eram algumas de Chuchelado e uma da Gina Peppa, Noite de Vingança. Então nós pegamos aquele material, aquela captação, fomos misturar. Se calhar o Tiago Fonseca foi muito sensível a isso, porque eu também não sei se ele sabe, mas o Tiago Fonseca morava na casa atrás da casa dos meus pais. Como eram ruas completamente opostas, estás a ver um quarteirão, as casas estão de um lado da rua, são ruas diferentes, só que as traseiras das casas estavam jogadas. Então nós como tínhamos mania de brincar no telhado, às vezes subimos no telhado, não sei o quê, porque eu sabia que naquela casa de trás tinha um jovem na altura chamado Tiago. É quando de repente eu comecei a ver o Tiago Fonseca, que é o Tiago, o vizinho que morava aqui atrás. Só que nós na altura, nós acompanhávamos que havia uma banda que costumava tocar música ali atrás, na casa do Tiago. Então acho que o Tiago já tinha essa sensibilidade para música, de algum momento. Nós ouvíamos sempre que há uma banda que costumava ensaiar aqui, toca alguma coisa aqui atrás. Então acho que na altura em que ele abriu-nos a porta, ele já tinha essa sensibilidade para as dificuldades que vivem os músicos e que estão a início de carreira. Ele tinha uma infraestrutura muito boa para a captação de voz, ele disponibilizou e nós gravámos. Então fomos lá ao estúdio, misturámos aquilo, masterizámos, fizemos tudo e gravei outras músicas, puxei grupos como o Trio Femme. O Trio Femme era um grupo que andava aí nas rádios, a fazer freestyle nas rádios, tinha alguma inserção no ponto de vista da comunidade de rap, que ainda era muito pequena na altura, eram um pouco conhecidos, mas ainda não estavam muito definidos como grupo. E eles tinham uma música que eles cantaram num espetáculo que eu gostei muito, produzida pelo Zee Dog Style. Eles fizeram um intro num espetáculo, então eu disse, Epá, Trio, vamos lá regravar essa música, eu preciso do... O meu álbum é disco, é tudo, é para discoteca, não sei o que, mas eu tenho essa veia do rap, eu gosto muito do rap. Então eu não vou perder essa oportunidade aqui de enfiar o rap na tangente, porque o rap até o momento ainda era um estilo musical marginalizado. É pá, para tu furar e entrares no mercado para discoteca... Com rap. Com rap era complicadíssimo, digamos impossível, porque mesmo o rap americano não tinha essa inserceção. Nós, para curtirmos o rap, tínhamos que fazer noites, matineiras de dançantes, desculpa, específicas para hip-hop, que era ali no SNJ, que eram noites organizadas pelo Zema, com os Zema Mix. Zema. O Zema é que era dono da discoteca ali no SNJ. Havia algumas também ali no Shai, quando em SNJ esteve, acho que em obras, nós passamos fazendo alguns eventos no Shai. Então, nós, para curtirmos o rap, era um meio muito fechado, muito restrito. O rap não era um estilo musical... Underground mesmo. Era muito underground mesmo, até porque a nossa postura era muito underground. O próprio rap que se fazia era uma postura muito underground. Então, eu disse, epá, já que eu estou aqui a produzir um disco, que eu tenho fé de que vai entrar no mercado, epá, deixa eu aproveitar e furar aqui e entrar com alguma coisa aqui da minha veia, que é hip-hop, R&B, e produzir umas duas músicas de rap. Gina Peppa, Noite de Vingança. Gina Peppa era aquela artista do grupo Rappers Unic, que estava por ali, mas eles nunca tinham conseguido lançar nada, em termos de editora. Epá, pô, Gina, vamos gravar uma coisa. Hélder Lionel estava ali também, ele produziu a música. Hélder, organiza lá aí, epá, eu vou misturar, epá, vamos captar, gravamos a música, aquela música da Gina Peppa, que está no meu CD. E se tudo estejas a falar, estás a buscar músicas para encaixar no teu CD? Eu estou a montar um álbum. O teu álbum. Então, estás a buscar essas parcerias, meteste a Gina Peppa? Eu estou a produzir algumas coisas, a grande maioria das músicas que eu produzi. Algumas coisas estou a pedir apoio. Vou pedir apoio ao Zee Dog Style, a produzir uma música. Hélder Lionel produz outra música. Essa história toda que estamos a contar é para mostrar-me no final, depois, como é que este fura ao mercado. Certo? Como fura ao mercado e como surge a Track Record. Como surge a seta, continua. Então, a ajuda do Tiago permitiu-te como se fazer essas boas captações? Eu tinha uma qualidade de voz, porque o nosso maior entrave para fazer as captações e nós termos inserção no mercado. Eram as vozes, a gravação das vozes. Porque se tu tivesse umas vozes mal gravadas, chegava na editora e te mandava passear. Então, o Tiago nos permitiu o estúdio lá e a gente conseguiu gravar algumas vozes. As outras tivemos que nos virar. Acho que nós misturámos, masterizámos, as músicas estavam com peso, com alguma significância. Epá, eu aprendi naquele momento a técnica de misturar. Misturei o álbum, porque até então eu tinha que convencer os outros que ele tinha potencial. O Jorge Lopes estava ali. Ele me deixava mexer no computador quando ele saía. Um bocadinho, vem já, eu mexia no computador. É onde eu aproveitava para fazer algumas coisas. Mas até cativar o interesse dele, dele me dar apoio, na masterização, principalmente, que eu não sabia masterizar. Ele já tinha gravado o primeiro disco do Rockfellas. Para ele me dar suporte na masterização das músicas, eu tinha que convencer que aquilo tenha potenciado. Fui gravando as músicas, fui fazendo algumas misturas que eu podia, não sei o que. É quando ele começou a ouvir algumas coisas. Ele disse, é pá, isto aqui é nice. Ele começou a me dar apoio na masterização. Eu produzia, eu misturava, sentava com ele, quando ele tinha tempo livre, masterizava comigo. As músicas começaram a aparecer assim, sem ninguém se aperceber. Do nada, eu já tinha 16 músicas. Do nada. Sim. E eu ia experimentando as músicas sempre nas noites. Porque eu estava nas melhores noites. Eu tocava nas melhores noites. Metias uma aí. Ah, eu misturava aquelas estrangeiras, me transmitia algumas minhas. Eu via que o pessoal continuava a dançar. Eu dizia, ah, então já vos apanhei. E quando não corria bem, eu voltava para o estúdio para melhorar alguma coisa e voltava a insistir. Eu fazia sem experiências. Antes de eu ir com o disco para o editor, eu já tinha experimentado aquilo milhas e umas vezes. Então, eu já sabia como é que aquilo anda. Como é que a banda dança. Como é que a banda toca para as escutas. Então, quando eu já tinha o material quase em andamento, eu tinha dificuldades do ponto de vista de management. Porque eu era aquele ratinho do estúdio que está sempre no estúdio a mexer, a produzir, a puxar as coisas, a arrumar as coisas. O lugar que está a fazer as coisas. Não está na parte de trás. Mas eu tinha sempre noção de que eu não ia conseguir fazer isso tudo e ao mesmo tempo ir abrir as portas, ver os patrocínios, ver as inserções, ver essas coisas todas. As televisões, porque na altura de visibilidade era a televisão. É pá, ver os esquemas todos. Então, é quando eu faço parceria com um amigo meu que também estava ali, era do grupo Rapazino, também o Benjamin Ben, o B-Joy. Pensa para o B-Joy, vamos lá investir numa cena aqui, que isto aqui eu acho que vai funcionar. Tu ficas o gás do fato, eu fico o gás do estúdio. Você vai bater as portas e eu fico a te dar o material para você bater as portas com o material. Vamos movimentar isto aqui. É pá, o B-Joy começou a se movimentar, vi disco, como é que é aí, vê lá aí, não sei o que. Com o Joe, junto com o Joe, eles conseguem, eles conseguem mais uma abertura também do Tiago Fonseca, a RGB. Eles conseguiram um videoclipe. Ah, sim, conseguiram um videoclipe junto do Tiago. E ah, vamos gravar um videoclipe dessa música. O Joe, o Joe da G Pro, conseguiu organizações com o Tiago. Vamos gravar videoclipe sim. Oi pá, isto aqui está arrumado. Aparece que as coisas estão a funcionar aqui. Com o videoclipe teu. Aí, sim, sim. E naquela altura isso aí era um luxo. Um videoclipe produzido, gravado pela RGB. RGB, sinceramente. Era cinemático aquilo. Com pipas forjais. Ah, estás a brincar pá. Eu tinha um senhor, que estávamos a formar um monstro em minha volta. estamos a conseguir fazer as coisas acontecerem na brincadeira. e numa altura em que tudo que se conseguia era via editora. A via disco é que pagava os videoclibes. A via disco pagava tudo. Os músicos já eram todos carregados assim, tipo, como bebês, e eles tinham que ir cantar. E nós estávamos a furar assim mesmo. É pá, é quando a gente leva já o material para a via disco. É pá, o Gílio, o Gílio, você vai ouviu, é pá, gostou. Ele fez alguns reparos. É pá, essas vozes aqui estão um bocadinho desafinadas. É pá, vê isto aqui, vê lá se consegue melhorar isto aqui. Nós pegámos aquilo ali e melhorámos o que tínhamos que melhorar, pá, furou. Ó pá, temos um disco lançado. Temos disco lançado. Com etiqueta da vidisco. Na altura, isso não era coisa. Disco original, etiquetado vidisco, entrevista na RDP África, em Portugal. O disco está a vender em toda a África. Está a vender em Portugal. É pá, entrevista com Carlos Pedro, o DJ Beat Keeper de Moçambique. Eu já era DJ internacional. Já furamos o esquema aqui. Então, o disco estava a ir já. As músicas começaram a tocar nas rádios. Foi muito, o disco foi muito bem acarinhado pelas rádios. Agradeço já aos Radialícias. Na altura, estava tudo muito fechado. Música Jovem era Rádio Cidade. Não havia essas rádios todas. Era Rádio Cidade. Era o Edmundo Caliza Matos, pá, que tocava aquilo ali. Era o André Manissa que estava lá, que tocava aquilo com todo o peso, pá. Eram os outros locutores da Rádio Cidade. Estavam todos os dias a tocar aquilo com o peso, pá. E já, já tínhamos um DJ moçambicano com um disco lançado e as músicas a tocar na discoteca. E a minha música estava a tocar. Os outros DJs estavam a tocar. Tocavam. Trastejar, tocou nas discotecas. O pessoal começa a pensar que eu sou angolano por causa do chuchelado, da maneira como chuchelado fazia a música dele. Já havia uma confusão. É moçambicano, não é angolano, não é moçambicano, não é angolano. Eu já estou a aproveitar aquilo ali para arrumar aquelas coisas todas que eu montei para fazer o meu álbum já como editora, como gravadora. Trio Femme entrou no meu disco para vocês que fazem parte da minha editora. Xina Pepa, você fica aqui comigo. Comecei a montar artistas já e comecei a gravar Trio Femme. Foi quando eu já lancei Trio Femme. Começamos a gravar músicas, gravamos aquela não sei o quê, com o Zayda Xongo, não sei o quê. Fizemos aquelas coisas todas. É pá, já tínhamos uma, um mercado musical nas nossas mãos. Estávamos a controlar o game assim, não é uma brincadeira. E aí já começaram a aparecer já uma série de artistas também pelo advento das tecnologias que eles ouviram dizer tem uns gás que estão a gravar na garagem, tem uns gás que estão a usar o Flutuco, estão a usar não sei o quê, conseguiram lançar álbum. Começa a aparecer já o G-Pros, aparece o 360 graus, o El Puto, outros artistas e juntos começamos a empurrar a música jovem. É aí onde nasce, efetivamente, a música jovem, moçambicana, de discoteca, porque até então não existia. É aí onde, efetivamente, a nossa música começa a tocar nas noites. Já tem música de DJ Beat que vai estar a tocar, a seguir tem música de DJ Brook que está a tocar, tem outras tantas músicas que já estão a furar o esquema. Foi aí onde nasceu, como nasceu a Track Records, que depois entrou Nelson Yashung, entrou o Alex, entrou uma grama, grama de vários artistas até se tornar uma label mesmo. exatamente. Independente. É uma história grande. Pioneiro, não é? Não, foram. Estiveram ali na vanguarda disso aí. Abrimos as portas, abrimos as portas. Abrimos as portas para muitas coisas interessantes, até que que as pessoas não têm coragem para falar porque não está escrita em nenhum sítio, não está institucionalizado. Mas aquela música que a gente fez de misturar Hip Hop e Marra Benta. Qual é a música? Até uma música de Trio Femme e Zayda Shonga que a gente pegou, a gente pegou aquela música da Zayda Shonga Al-Sung Kee, Al-Sung Kee, 2003, 2004. Pegamos aquela música e fizemos uma versão assim, em Hip Hop, demos um peso, uns drums de... Remix. Remixamos aquilo, fizemos aquilo, ficaram com um peso de rap, aquela música que estourou no país todo. Em virtude disso, na sequência, não quero dizer que foi inspirado, não sei o que, isso estou a repetir, foi na sequência, se for ver a cronologia como a coisa aconteceu. Nós primeiro entramos com aquela Al-Sung Kee, Zayda Shonga, depois entrou o MC Roger com uma música com Rosalhã Boa, Passaporte, eles fizeram um remix também, pegaram naquela música, da Rosalhã Boa, fizeram assim, tipo um bocadinho, raga, mais ou menos, a música também furou e na sequência nasceu o panza. Não estou a dizer que foi por minha causa, senão vão interpretar mal, estou a dar a sequência dos fatos. Interpretações, depois as pessoas vão fazer por conta própria. Nós fomos os pioneiros, em termos de cronologia, fomos os primeiros em ter a ideia de misturar nossa marrabenta com ritmos ocidentais. Ninguém tinha feito isso antes. Nós misturamos a marrabenta, pusemos aquele bombo de hip-hop, aquele bass de hip-hop, fizemos aquele furor, foi a música. Na sequência, apareceu o MC Roger, fez a mesma coisa com o Rosalhã Boa, furor, foi. E na sequência, um bocadinho de raga. Na sequência, apareceu o Dijer Viles que furou já com marrabenta, misturou com raga mesmo, fez o panza. Mas a gênese é aquela. A gênese, o DNA, o DNA do panza, está naquele conceito de misturar marrabenta com a música ocidental que nós fomos os pioneiros quando fizemos aquela música com Zé de Xongo estourar o mercado moçambicano. Então, para dizer que nós abrimos portas para muitas coisas que aconteceram. faz parte do processo. Vocês estiveram lá. Estivemos à frente e mostramos como é que as coisas podem ser feitas e como é que as coisas podem funcionar e daquilo deu um boom. Hoje em dia, estamos, graças a Deus, numa indústria que funciona muito bem sem depender de editora, sem depender de nada. Já, evoluiu muito, Sim, bastante. Vamos lá, agora nesta década, desde, estamos a falar do ano 2000, não é? Sim, 2000 e tal, 2000 e tal. E tu ficaste nesse sistema de música a gerir isso até quando? do Beat Keeper. Quando é que decidiste que é? It's enough for me, já chega isso de música, mano. Se nós formos essa história, nós vamos perder muito tempo. Porque é outra história longa também, eu tenho muitas histórias longas. Ok, o Triofame abriu as portas para outros grupos de rap, entraram outros, entraram outros, entraram Alex, entrou, 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 Gina Peppa também veio, também com peso, entraram, entrou Nelson e Xung, entraram outros, entraram The Dream, entrou, 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 entrou First Class, First Class, era uma big label, mano. Eu te digo uma coisa, eu pergunto isso porque eu sou zero nesses assuntos. Eu comecei a entrar neste mundo de música, conheci um bocadinho desde a altura que abri o estúdio, quando comecei me envolver com isto aqui, mas antes disso, eu só ouvia. Eu te digo uma coisa com toda certeza, o movimento que nós fizemos em Moçambique, se fosse nos Estados Unidos, eu estaria a viver de royalties. Dr. Dre. Exatamente. Estaria a viver de royalties, estaria com a vida organizada na música até hoje. Porque é isso que os Dr. Dre's, que os pedidos fizeram, nada mais do que isso. Hoje em dia, eles já não estão no mercado musical em peso. Dr. Dre, nossa, muito de vez em quando, a Nivox tem alguma coisa, mas mundo paralelo, mas o peso deles, o sustento deles, a riqueza que eles têm hoje. Já está a peça vindo cá, já está a gerar aquilo. Foi feita, naquela altura onde eles tinham aquelas grandes labels. Nós tínhamos uma grande label em São Paulo, isso é indiscutível. Nós abríamos, fechávamos espetáculos aqui. Não havia espetáculo de jovem que eu não tinha um artista lá. Eu estava em todos os espetáculos. Nós disputávamos, mesmo sem patrocin... Quais eram os big labels nesse teu time? Nós é que abrimos, não existia big label quando nós abrimos. Não existia... Bang, isso tudo, não havia? Não existia. O Bang apareceu depois de nós, depois de ele começar a produzir espetáculos. O Bang começou a produzir espetáculos no Clube de Empresários. Ele era produtor de espetáculos. E nós íamos lá, nós fazíamos acontecer. Nós é que cantávamos, nós é que fazíamos a bilheteira, nós é que movimentávamos aquilo, nós é que éramos artistas. Então, é quando ele vê que há essa abertura para ter uma label. Tem uma label. Ele também fez a label dele. Isso já em 2003, 2004, por aí. Mas nós começámos muitos anos. Nós começámos em 1999. Nós já tínhamos cinco anos de estrada quando começa a entrar o Bang, os Dino Access, com a D-Access Label, quando começa a entrar essas outras, o D-Pro, as outras gravadoras. Nós já tínhamos, já estávamos no game. Já tínhamos aberto as portas. Já tínhamos mostrado para as pessoas como é que se faz? Como é que se grava numa garagem? Nós já tínhamos feito isso. Como é que se grava um álbum numa garagem, pegando mantas, esticar mantas para fazer um boot, pegar colchão, levantar colchão, pôr ali para fazer bass traps e gravar? Nós já tínhamos feito as coisas todas. Então, as pessoas chegaram ali, pegaram aquela fórmula e começaram a abrir as outras labels. Então, a coisa anda. até mais ou menos 2007. A track estava em alta, quando eu tenho a inspiração divina, porque nem foi minha de gravar uma música, não sei se tu conheces, com o título Tell Me Is The Best. Com quem? Repete lá, não percebi. Uma música que eu gravei, a última música que eu gravei, o título é Tell Me Is The Best. Tell Me Is The Best. É, procura no YouTube. Ou se não procuras no YouTube, é só sair para a noite, onde tão jovem já deve ver a música tocar. Até hoje, a música toca nas noites. É um dos hinos da música jovem, do hip-hop moçambicano. é uma música que... Então, um dia desses, nós estávamos no topo, no momento mais alto da nossa carreira como gravadora. Eu já comecei a sentir os sinais de problemas. Vou te explicar porquê. Porque as grandes telefonias começaram a entrar no esquema. Emcel... Na altura, eram os verões amarelos. Emcel, por aí, não sei o quê. E as telefonias, quando chegam, elas não olham para o mercado para ver quem são os jovens que têm visibilidade, têm talento e têm público. Eles decidem que vamos criar o nosso estilo de música, vamos criar nossos artistas e vamos criar tudo novo. É aí onde nasce a Bang Entertainment. Muito puxado pelos verões amarelos. a telefonia, naquela altura, eles queriam um produto que fosse moçambicano e que não tivesse muitas ligações com coisas estrangeiras. E quando surgiu o Panza, eles abraçaram o Panza. Abraçaram o Panza com um abraço muito caloroso, muito forte. Orgulhosamente moçambicano. E gostaram, meteram aquilo que resolve tudo, que é o dinheiro. o TACO. O TACO fez o Panza. Por isso, hoje em dia, as pessoas dizem que mataram o Panza, vocês não sei o quê, porque há um monte de debate com relação a isso. Ninguém matou o Panza. Quando a MSL tirou o dinheiro, o Panza caiu, porque o Panza era financiado pela MSL. Quando a MSL entra em crise, o Panza também entra em crise. Vai ver bem a cronologia, como é que as coisas aconteceram. Quando o Panza surge, os DNU, os IG, os IG estão a arrebentar. Já tem dinheiro para fazer videoclipes espetaculares. Já estão a pagar o Marcelo mil dólares. Na altura, mil dólares era muito dinheiro. Nós não tínhamos esse dinheiro para pagar o Marcelo para fazer videoclipes. Eles já estão a pagar mil dólares, dois mil dólares. Eles já estão financiados. O dinheiro vinha do outro lado. Eles já estão a fazer videoclipes em Miami. Eles já têm espetáculos todas as semanas e cachês que não se discutiu o valor. Era o cachê, era aquele. Eles têm endorsements. Eles têm uma indústria nas mãos deles. E eles têm condição de impor qualquer estilo musical que eles quiserem. Porque sabemos que a indústria é funcionar com dinheiro. Eles é que definiam o ritmo. Claro, eles é que definiam o que é que se dança. Veja uma coisa, aquilo estava tão bem enraizado, montado como indústria, tão bem esquematizado, que todas as rádios que dominavam o mercado, 9FM, Rádio Cidade, tudo isso era patrocinado pelas telefonias. Exatamente. Então se não passassem conteúdo deles... A STV, a STV surgiu na altura, ganhou visibilidade, graças já aos patrocínios da telefonia. Porque a STV cresce junto com os verões amarelos e aquele dinheiro que a MSL tinha para gastar, com os fama shows. Que não era pouco, pá. Com os fama shows, não sei o que, então. Aquele dinheiro que a MSL tinha anualmente para gastar em marketing, que não era pouco, aquele dinheiro criou várias outras pequenas empresas. Que hoje são gigantes. A STV foi uma delas. A STV surgiu, mas apanhou muito boa boleia, pelo menos o ramo de entretenimento. logo ali, com esses programas que foi lidado. os tinzavas, os fama shows, os programas que mais deram visibilidade eram programas patrocinados pela MSL. E todas as outras rádios, todas as outras rádios, comiam na mão da MSL. A MSL mudava tudo a todos. e não dançasse a música da MSL, não ia para nenhum sítio. E a MSL tinha dentro do seu pacote, vinha com uns artistas, não eram deles oficiais, mas tudo mundo via. Os endorsements eram lá, os espetáculos eram lá, tudo era lá, estava arrumado. Praticamente, a MSL tinha uma label. Vamos lá, ser honestos. Praticamente, a MSL tinha uma label. Aí ainda não estamos a disputar, a outra team ainda não entrou no game. Qual outra team? O Vodekom, por exemplo. Ainda não tinham chegado. Não, 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 não. Ali era o... Era o reino a ser dominado e todo. Era o tempo que a MSL ainda era da MSL. Então, ali era a MSL, era a Lisa James da MSL, era toda a nata dos músicos. Depois tinhas os Zicos, o Daniel Gis, tinhas a Bang, o entretenimento toda. Era uma sucursal da MSL. Vamos lá, ser honestos. Ok. Vamos lá, ser honestos. E tinham dinheiro. Vamos lá, ser honestos. Estavam bases sempre, mano. Tinham dinheiro. Vamos lá, dinheiro resolve tudo aqui. Tinham dinheiro para fazer espetáculos, como quisessem. Se fosse para descer de helicóptero, iam descer de helicóptero. Se fosse para gravar em Miami, iam gravar em Miami. Se fosse para fazer um espetáculo e convidar artistas angolanos para fazer a sala e depois eles rebentarem aquilo ali, eles iam chamar os artistas que estão a bater. Até artistas americanos vinham para fazer espetáculos aqui e eles estavam lá. Então, a indústria estava montada. Nós também tentamos bater lá as portas. Claro, estamos a ver que estamos a perder o passo. E querendo como não, sendo honestos, a MCL entrou como nossa concorrente. Vocês não entravam nesses projetos de verão amarelo? Não, não, não. Não vamos mentir. Éramos convidados para cantar, sim. Tivemos participação ativa, sim. Recebemos cachê pelas participações que nós fizemos, sim. Mas não era nosso. Éramos convidados, de vez em quando. Mas não nos pagavam os videoclipes, não nos pagavam as roupas, não nos pagavam os sonhos de entrada de helicóptero. Não. Nós éramos simplesmente um pouco marginalizados. Muito. Do ponto de vista de estilo musical, o rap não foi acarinhado. porque criou-se um estilo próprio. Estava-se a bustar o panza. Sim, criou-se um estilo próprio e os objetivos estavam claros. A gente tentou furar as portas, pedir patrocínios também. Vejam lá, nós estamos aqui há muito tempo. Também sabemos fazer. Vejam lá nossas músicas. Estamos aqui. Mas já fomos bloqueados. Definitivamente, nenhum apoio. Não saiu nada. É quando, em 2007, eu fiz uma explanação pública para os meios de comunicação social. Eu fiz uma carta. Se tu for à internet procurar Track Records, O Último Suspiro, foi o nome que eu dei à carta que eu fiz. Eu fiz essa explanação toda em 2007. Esclareci, expliquei tudo. O cenário musical moçambicano como estava. Epá, a primeira reclamação, a primeira indignação foi que uma empresa pública de telefonia não pode entrar no mercado para acarinhar uns e não outros. Afirmativo. e não pode entrar como concorrente. Eles que disponibilizassem os valores e deixassem o mercado lutar. O mercado que lute. Quem é bom vai subsair. Mesmo dentro do estilo musical que eles criaram. Alguns artistas, que não vou citar nomes, aquilo foi forçado. Do ponto de vista de capacidade técnica, tinham outros artistas muito mais qualificados. Muito mais capacitados. Do ponto de vista técnico, que se tivessem tido aquele... Mas nos lobbies, bro. Não, mas vamos lá. Isso é natural, não? Mas vai, que peda. Não, não é natural quando é uma empresa pública. A coisa morra aí. Seria natural se fosse um negócio privado e as pessoas já fazerem aquilo por uma gente. Era uma empresa pública. Eu tenho que ter uma postura de uma empresa pública. Não sei se entende. Entendo, eu entendo o teu filho. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que havia ali uma panelinha que foi criada. onde tinha a obrigação de fazer artistas. Ali tinha que se fazer artistas. Havia... Havia... Na altura em que... Em que começou-se a fazer a Dama do Bling, a fazer o... O... O Valdemiro José, a fazer o... O Zico já que já tinham gostado. O Zico já eram... Era um astro já da música. Ele já vinha desde há muito tempo. Agora, os outros... Lisa também já era um... Um astro, em termos de música, já tinha o seu potencial. Os outros todos foram fabricados. Eu não estou a questionar talento, não estou a dizer que não... Não. Estou a dizer que foram feitos para dar certo. Mesmo quando... Quando começasse a não dar certo, havia dinheiro para corrigir e dar certo. Mas a indústria musical não é assim como funciona. A indústria musical não pode ser de uma ditadura. A indústria musical não pode ser de imposição. De não. Temos dinheiro, vamos lá fazer artistas. Está a entender? Ah, mas isso é assim. Não é assim. Entendo o que eu estou a dizer. No mundo não funciona assim. Mano, se eu tentar... Você vai dançar a minha música, mano? vou explicar como funciona lá fora. Lá fora não é temos dinheiro, vamos lá fazer artistas. É temos dinheiro, vamos lá procurar os artistas, vamos lá buscar os gajos. Está a entender? Por isso é que tu vejo lá fora o histórico. Tu has de ouvir, por exemplo, o Justin Bieber. já tinha muitas visualizações no YouTube. Já tinha alguma coisa. Era um gajo... O pescado. É pá, era um talento demonstrado. Pegaram o gajo, bustaram e foi. E quando tu fazes isso, ele vai, porque ele tem força. Não é, é pá, pessoal, é pá, há um taco aqui. Quem sabe cantar? É pá, bro, foi isso que aconteceu tecnicamente. Há um taco aqui. Vamos lá, montar uma label. Quem sabe cantar? Ah, tem uma amiga que canta. Go. E aí ficou nice, ficou nice, go, go, go. Pá, basou. E já tem um gajo que ia, pá, foi. Entendeu? É pá, o risco disso é o que aconteceu. É que quando o dinheiro sai, aquela coisa toda que foi construída tem tendência a desmoronar. agora, se você pega aquele dinheiro que existe e você vai ao mercado, naquela altura, eu vou te dizer, naquela altura existiam artistas que tinham muito potencial que hoje em dia desapareceram. Havia artistas que tinham muito talento que hoje em dia estão aí marginalizados. Naquela altura, o que que os miúdos estavam a ouvir nas noites? O que que estava a bater? Era o Dynamite, e que é isso? o Sumbana. Conhece o Dynamite? É que é o Sumbana? Era o... Hoje temos Gana, temos Taco, temos Pitas. O Sumbana, e eu nem quero falar de mim, porque fica mal. Era o gajo que tinha que ser visto se fosse no mercado sul-africano ou outro mercado que tem, que tem, que tem, que funciona com lógica. Era o Sumbana que tinha que ser visto. Era o Hermínio. Onde é o Hermínio? Hermínio é um monstro de talento. Por que que não pegaram o Hermínio? Hermínio, hoje é o Hermínio, tira aí do, porque Hermínio canta excepcionalmente. Até hoje. Ele é um ótimo compositor, ele é um excelente artista até hoje. Um gentleman. Uma pessoa, eu também. O Hermínio é um artista, vamos lá ser honestos. Tinham o... Havia um talentos naturais. Havia um talentos naturais que sem esforço estavam ali, mas a máquina optou por fazer os dele. porque podia controlar. Não sei se compreendem o que estou a dizer. Eu percebo, eu percebo o que estás a dizer, mas o mundo não é justo. Não, eu não estou a falar de justiça. Só que o que acontece é que... eu sou businessman. Mas volta lá ali naquele teu momento da carta ali que estava já aí. Vou voltar. Eu sou businessman. Eu não entro nas coisas para perder. E eu não insisto num negócio que já não está a dar. Todo businessman é assim. Nós, businessmen, gostamos de negócio. Não gostamos de fraldas e nem de copos e nem de não sei o que. porque podemos até gostar de música. Mas se a música começa-se a mostrar como um local onde está a dar mais prejuízo do que ganho, tu vais investir em outra coisa. Vais fazer negócio com outra coisa. Por isso é que as empresas fecham. Mas os empresários não falem. Nos Estados Unidos é assim. Tu vais ver aquelas empresas todas que vão dizer não sei o que faliu. As duvidas dizem que a Sony a Sony faliu. Já não está a produzir aparelhos. Ah, porque a Sony não sei o que. É dono de outras coisas. Não significa que o dono da Sony está a passar fome em casa. Não. Ele faliu a Sony e foi abrir outro negócio. Aquelas outras... Tantas empresas que nós conhecemos que eram gigantes na altura de tecnologia que parece que desapareceram. Não significa que os donos estão a passar fome. Não. Os donos fecharam aqueles negócios. Foram se meter em outros. Então, naquela altura quando eu comecei e eu identifiquei precocemente esse problema eu vi, percebi que ok até quando é que eu vou conseguir remar contra a maré? Epá, porque meu irmão meu irmão eu estava a competir com o indivíduo que estava fazendo videoclipes nos Estados Unidos. Lançavam todas as músicas que lançavam no videoclipo com o Marcelo. Naquela altura fazer videoclipo com o Marcelo era um boost para a carreira ter terrível. Absoluto. E já tinha inflacionado o mercado que o Marcelo estava a começar a cobrar 5 mil dólares. Eu me lembro que... E não havia quem discutir porque a Michelle pagava. Exatamente. E não havia? Isso aí. Inflaciona o mercado. Foram essas notas que eu fiz na minha carta. Eu disse, epá, a intenção de ajudar a indústria musical moçambicana está a sair pela culatra porque está a inflacionar o mercado. Está a criar um nicho de artistas muito fechado e está a ser muito cego para os novos talentos. E uma indústria musical não vive sem novos talentos. Uma indústria musical precisa ser rejevenecida. Mesmo nos Estados Unidos, a Beyoncé hoje em dia tem um nome, tem tudo, tem não sei o quê. Mas quem está a encher as salas é o Burnaboy. Não sei se se você sabe disso. A Beyoncé está com dificuldade de encher as salas agora que o Burnaboy na mesma cidade ele lota em um mês. Então, para dizer o quê? Não é que a Beyoncé não é uma boa artista. É que a Beyoncé só escreve uma coisa nova. Então, se tu não crias uma indústria que é permissível para olhar, ter os olhos para os novos talentos, que basta aparecer um Will Booth, uma indústria que foi capaz de fechar os olhos para o Hermínio, ouve o que eu estou a dizer. E com certeza não é porque ele não tem talento. É porque ele não soube entrar naqueles esquemas, porque havia uns esquemas ali de comissão ali, comissão acolá. Ele não soube dançar aquela música, ele não conseguiu furar o esquema. Então, perdemos um o Hermínio no Rafa Moçambicano de que o Hermínio podia estar longe hoje em dia. Se calhar em Portugal a fazer carreira internacional, o Hermínio tem potencial musical para isso. Então, eu falo de Hermínio porque é o que mais me dói, mas tem tantos outros. O Dynamite tem que ir sumar naquela música e ele podia, dali, podia fazer carreira. Na África, olha-se como funciona. O que é que é uma piano? Uma piano é uma música que bateu e depois aquilo foi acarinhado e foi embora. Mas o acarinhar não tem que ser uma decisão de escritório dos barrigudos que têm dinheiro. Quem tem que acarinhar é o povo. Os barrigudos que têm dinheiro. Tem que ver que o povo gosta e pôr o investimento, que é o que está a acontecer agora. Que é o que está a acontecer agora depois da derrocada da MCL. A coisa começou a ajustar-se naturalmente. é quando já aparece o MCTBAL sem ajuda de ninguém acarinhado pelo povo. É isso que nós... Uma indústria tem que funcionar assim e que não estava a acontecer naquela altura. Naquela altura estava-se a fabricar artistas e quando já não havia dinheiro para fabricar artistas o povo reage. O povo diz está bem. Esses vozes que vocês fizeram nós bem, bem, bem concordamos com aquele, aquele, aquele mas os outros nada. Arrumaram. Está aqui este aqui que nós gostamos está a fazer boa coisa. O MCTBAL. se o MCTBAL tivesse surgido aliás, nem se tivesse surgido para essa discurso porque surgiu há muito tempo. O MCTBAL surgiu nos tempos que o MCL estava a bater mas já era marginalizado com todo o talento que estamos a ver hoje. O MCTBAL sempre foi talentoso no... O talento dele não apareceu de um dia para o outro. Ele fazia o mesmo trabalho as mesmas músicas. Estava ali no estúdio da Nova TV com o MCTBAL produzia músicas, fazia. Mas como a indústria estava muito fechada e cega para aqueles que eles já tinham escolhido. Epá, fecharam os olhos com o MCTBAL. Mas quando acaba o dinheiro é o povo que já começa a reagir. Aí já aparece a democracia. Está entendendo? Aquela corrupção toda desaparece. Aquilo ali era um... Estamos a ver agora. É o monopólio. Eu vou te dizer... Corrupção. Eu vou ser estreito. Não vou. É agora... É para isso. Esses nomes de monopólio são nomes bonitos. São nomes bonitos. Ali havia comissões, havia esquemas, já havia... Se sabia que não se pode puxar isso porque isso não dança a nossa música. Então havia... Comia-se por fora. Então quando acaba aquele dinheiro já para alimentar essa... Essa maneira moçambicana de fazer a coisa. Epá, ficou-se um tempo um tempo estacionado. É que mais ou menos dois anos começamos a levar porrada já com o mercado angolano já a voltar em peso porque já não havia dinheiro. Mas os artistas estavam ali. Continuavam a gravar. Gravavam. Os mesmos artistas que estavam... Eram... Superstars quando havia dinheiro dentro de série. Continuaram a gravar mas o povo já começou a reagir porque já não havia aquela insistência de rodagem nas rádios, rodagem nas televisões, os videoclipes, não sei o quê. Já era já uma... Uma vez... Começou a ficar orgânico. Deixou de ser manipulado e começou a ficar orgânico. E quando fica orgânico é quando surge o mistabal. É exatamente assim como tem que funcionar o artista. A indústria musical é o povo que tem que decidir quem vai bater ou não. O dinheiro tem que simplesmente pegar aquele que tem talento e empurrar. Eu estou a perceber. Aquilo que aconteceu com o mistabal é uma viragem uma viragem no mercado moçambicano. Porque até antes havia um sistema opressor. Chegou o mistabal, ele sozinho, as músicas dele começaram a bombar e as empresas foram se juntar a ele. É assim como tem que acontecer. Não é o dinheiro que tem que fabricar artistas. Porque não funciona. Depois não há capacidade de manter. Porque o artista tem que ser criativo. Tu vejas o mistabal que se aguenta. Quando parece que vai derrapar, exploda ainda mais. Porque é um talento natural. O fogo, a chama, o gás está dentro dele. Não está no dinheiro que ele recebe. Ele tem um gás. O dinheiro só ajuda a massificar aquilo que ele é em termos de talento. Então, quando eu identifiquei essas coisas, em 2007 ainda, eu fiz essa carta a explicar as condições do mercado moçambicano, que estava a ver um sistema que excluía, que não permitia ver os talentos e que não permitia que nós avançássemos do ponto de vista como país. Porque aquele dinheiro que foi gasto, que foi injetado aqui, não tem explicação nenhuma de nossa música não estar a bater internacionalmente. Porque era muito dinheiro. A nossa música estava aí. Channel 1 não estávamos. A World's. É, Moçambique, Channel 1 a World's. Por que é que não viramos uma potência? Eu deixo essas coisas para reflexão. O investimento não foi acertado do ponto de vista de onde vamos meter o dinheiro, como vamos investir o dinheiro. Porque poderia. Por que o Panza não se internacionalizou? Por que não se internacionalizou? Porque nós matamos. Não, nós dançamos. Fizemos tudo o que era para ser feito. Nós dançamos. Nós cantamos. Nós fomos a espetáculos. Por que não teve aquele boom internacional? Faltava alguma coisa ali que é orgânico. Que isso aí já não se força com o dinheiro. Tem um tempero que a pessoa tem que ter ao nascer. Quando está a sair ali Deus põe e diz é isto. Está o céu. Ele vai com aquela coisa e ele vai. Está entendendo onde está? Você vê esse capítulo de semolo esses gajos esses jamapeanistas e eles têm aquela coisa. Está entendendo? Que receberam quando nasceram e o dinheiro só está a empurrar. E os nigerianos que batem você vê o swing dos gajos. Eles têm aquela coisa. Está entendendo? Então a indústria tem que ter olho só para identificar isso e meter o dinheiro nisso e que ele explode. Está entendendo onde é este o problema? O investimento foi mal direcionado. Eu já tinha eu escrevi tudo isso em 2007 2008 na esperança de despertar a atenção porque tudo indicava que estávamos já quase a patinar. Porque nós não estávamos a conseguir competir com o MCL. Eu estou a ser honesto contigo, straight. Nós não tínhamos nenhum patrocínio. Nós não estávamos a conseguir competir com o MCL. E havia de chegar a um ponto onde nós devemos ser engolidos. E o engolir o que havia de ser? Não havia de ser porque a população em geral não tem olho para ver essas coisas que eu estou a falar. Eles só querem dançar. Eles vão dizer ah, o seu colega rochou. Agora que as batidas são esses. Eles não haviam de entender que a aparente rocha haveria de ser por causa dessa desigualdade em termos de capacidade financeira. O dinheiro é dos bastidores. Você não vêes à frente o que o dinheiro é capaz de fazer. Então eu escrevi aquela carta e depois de escrever aquela carta eu com o espírito mesmo de despedida entrei no estúdio para fazer a minha última música. Who's the best? Eu fiz The Hellmuse the best. E foi num espetáculo no... Aquela música tem uma história muito engraçada. O meu pessoal estava ali embaixo do meu prédio da minha casa estavam ali a bater papo estavam reunidos alguns. Eu estava a tomar banho tinha uma reunião de um evento que havia de acontecer não sei o que por aí e eu tinha que sair. Então eu contava tomar banho e a melodia da música começou a bater na minha cabeça. Poxa, nice isto aqui. E a melodia por acaso me surgiu de uma vibe de house music. A melodia me surgiu mais rápida. Era de uma vibe de house. Era... Eu ainda estou de uma banho deixa eu reduzir o espírito disto aqui. ficou nice. Deixa eu fazer um drum assim mais ou menos tipo raga para dançar fiz o drum na cabeça e ficou nice. Meti os instrumentos na cabeça e ficou nice a música. Quando eu estou a descer eu disse Danilo aquele era meu diretor artístico na altura eu disse Danilo reúne lá os artistas que é o Cloro hoje em dia o artista se chama de Cloro reúne lá os artistas um de cada grupo da track vamos fazer um hino uma espécie de um hino todos juntos. Para mim tem muito significado essa música tem muito significado. Eles não estão instrumentados porque nós funcionamos assim tipo comunidade de hip hop tudo começa a instrumentar não é não é o inverso não começa da composição para a música começa a instrumentar e depois é que a música cresce. Epá Danilo onde é que está a instrumentar? Eu disse Danilo reunião das pessoas a instrumentar está na minha cabeça eu venho já mas a confiança que Danilo tinha a mim de que eu fazia as coisas acontecerem Danilo reuniu as pessoas reuniu as pessoas eu fiquei umas duas horas na reunião quando voltei já estava manico pessoal no aglomerado eu fiquei como é que é vamos gravar eu e a vamos gravar instrumentar eu disse esperem aqui fora vou fechar a porta do estúdio estou a pedir ninguém entra agora vou vos chamar já tirei da minha cabeça puxa toquei 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 puse o drames puse o drames Nelson Naxung entrou Nelson vá fazer o que estás me atrapalhar vim buscar só uma coisa Nelson ouviu Nelson disse só disse uma coisa a colaboração dele baixa lá essa nota aqui eu baixei aquele não sei o que baixou baixa essa nota aqui baixei a nota Nelson saiu tá tá fiz 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 tudo não sei o que é visto eu disse aí Danilo entre entraram confiram e nós tínhamos um espetáculo aqui era uma terça-feira nós tínhamos um espetáculo grande patrocinado pela MCL um desses verões no coconut no sábado aquilo era uma sexta-feira terça uma terça-feira desculpas entrou-se no estúdio cada um começou a gravar a sua parte começou a gravar a sua parte eu disse que é um membro de cada grupo porque a música para mim tem de ser representativa daquilo que somos nós todos como grupo começou-se a gravar começou-se a gravar eu tinha uma ideia do refrão mas o meu refrão era diferente mas tinha aquela vibe de embaixo depois em cima acho que era aqui no microfone aqui no microfone depois subia a vibe não sei o que eu deixei o refrão com eles aquela fase de escrever letras não sei o que eu não gosto de participar eu vazo vou fazer outras coisas porque eu não quero contaminar a minha ideia que é para quando eu voltar porque se tu ficas muito tempo a ouvir eles a escreverem quando tu voltas não consegues criticar porque ficas amigo amigo do problema então tu tens que vir fresco eles gravam tudo que tu ouves não, não está nice troca, troca vamos mudar isto aqui estás a ouvir one time tudo feito então quando eles estão a gravar as vozes eu saio eu só deixei mais ou menos a ideia do refrão como é que eu queria eles mudaram os dizeres meteram os lyrics voltei a apanhar a música pô, já ficou nice corrigi umas pequenas coisinhas só tinha uns gás uns que tinham dito uns insultos e eu disse corta insultos corta insultos não, porque eu disse não essa música é comercial essa música tem que furar outros patamares isto aqui vai vai travar crianças não sei o que isto aqui vai vai bloquear tira esse insulto tira esse insulto eles alteravam as letras não sei o que sentei comecei a misturar quarta-feira a música estava misturada sexta-feira estávamos a ensaiar sábado fomos cantando o Coconassa aqui me rebentou parou o Coconassa poxa, bem eu falei que isso é nessa são os meus putos não brinca com esses e o que me deixou triste nisso tudo é que os dirigentes das MCL estavam nesses eventos todos estavam eles nos conhecem não é que não nos conhecem nos conhecem tanto mais que depois um tempo depois até um dos tipos que era grande lá na MCL na altura acho que fez aniversário acho que 40 anos ele fez questão que eu fosse tocar no aniversário dele como DJ? eu já tinha até parado um bocadinho essa era de DJ mas ele fez questão chamem lá aquele gajo que me fez tocar eu estive lá toquei no aniversário foi uma festa muito bonita eu descobri que no final das contas nós todos nos amamos nós todos nos conhecemos nós todos gostamos um do trabalho do outro nós todos somos amigos nós todos somos irmãos o dinheiro é que lixa tudo é bem todo lado é bem todo lado ouve o que tu está a dizer é um mal é raiz todos os problemas é dinheiro nós todos nos amamos nós todos nos amamos o falecido Benga apesar de ele estar do outro lado ele tinha uma label eu tinha uma outra label nós batíamos papo nós nós em termos em termos de estratégia em termos técnicos em termos de 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 como fazer as coisas e tínhamos muitas divergências muitas mesmo tanto mais tentámos algumas vezes fundir as duas labels mas nunca conseguimos por causa da 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 das divergências estratégicas ele via de uma outra maneira eu via de uma outra maneira completamente diferente então nós não conseguimos nunca 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 conseguimos fazer isso já tentámos várias vezes quando eu me rendia ao 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 Era para me engolir, porque o dinheiro, sabe como é que é? Engola os menores. Eu até já tinha concordado em ser engolido, porque já estava tão fragilizado, pela porrada com o sistema. E havia pressão também no meio de... Só não funcionou porque ele queria que, no final das contas, nós não fôssemos parceiros que eu trabalhasse para ele. Estas entenderem? Essa organização não funcionou, porque eu sou boss. Eu tenho que ter liderança para eu decidir quais as músicas vão sair, quais as músicas não vão sair, como é que as músicas vão funcionar. Porque o mercado musical é muito mercado feeling. Não existe uma fórmula. Tu tens que sentir. E as músicas que eu disse, o pessoal grava essa música, vai bater, bateram. Eu próprio nem sei porque eu disse aquilo e porque bateram. É feeling. Então, se o meu feeling tinha puxado a carroça até o ponto onde nós estávamos, eu não podia ceder essas decisões para alguém porque isso não ia funcionar. Eu tinha que ter uma posição que ainda me permitia tomar essas decisões em última instância. E lança essa música, faz assim, dirigir artisticamente. Eu estava disposto a entregar toda a parte de marketing, de comercial, de esquecer que existe e entregar tudo. Mas eu queria manter a gestão artística, que é aquilo que fazia o grupo. Eu não abri mão disso. Então, isso fez com que essa fusão nunca acontecesse, não tivesse a oportunidade de acontecer. Então, em função disso, estudando o mercado, analisando a situação, nós anualmente fazemos plano estratégico para o ano seguinte. Não tínhamos que ter uma estratégia. Final do ano era balanço e depois defini a estratégia do próximo ano. Quem vai gravar, quem não vai gravar, se está com o videoclipe, como vamos furar, como vamos fazer. E chegou em 2007. Nós não tínhamos plano para 2008 e nem dinheiro para executar nada. Estava furado tudo e o nível em que a concorrência tinha posto a coisa na altura. Era muito elevado. Era muito elevado. Estava a começar a fazer vídeos em Miami, 5 mil dólares com o Marcelo. Nós já não tínhamos capacidade de pagar vídeos com o Marcelo. E, na altura, para tu estar no mercado, tu tinhas de ter um vídeo com o Marcelo. Tu não ias de ir ao mercado com aqueles vídeos de esquina. As televisões já estavam a marginalizar essas coisas. Então, para tu, quando tu és a ter a visibilidade, tinhas de ter vídeo com o Marcelo. Tinhas de ter budget. Então, é quando nós começámos o ano de 2008. Sem plano. Não tinha estratégia. Estava a andar só. No meio disso, o Grupo Trio Fêmea me pediu uma reunião. Mas há alguns antecedentes. Primeiro, um dos membros do Grupo veio comigo e disse. Tem um X de fulano aí que tem dinheiro. Tem dinheiro para investir na área da música. Podemos ver o que a gente pode fazer, mas não é dinheiro oferecido. É um empréstimo. O empréstimo pode ir até X valor. A gente pode pagar isso, pagar isso, pagar e aquilo. Eu disse, vamos tentar fazer um plano financeiro para isso. Um plano de negócios para isso. Articulamos de todas as maneiras. Eu fui honesto. Eu disse, brothers, nós não podemos ir levar 150 mil dólares de um fulano. Vamos gastar 5 mil dólares de vida com o Marcelo. Vamos gastar mais não sei o que ali. Vamos gastar não sei o que ali. Epá, não há garantia de retorno isto aqui. É uma indústria muito, muito, muito imprevisível. Muito imprevisível. Muito imprevisível. E a pior coisa que a gente pode fazer é nós levarmos dinheiro de alguém. Ficamos com dívidas. Então, a minha sugestão é a seguinte. Há uma oportunidade essa. Vamos lá. Nós somos jovens, temos esforço. Vamos pegar esse taco. Vamos investir num negócio infalível. Nem que seja uma padaria. Vamos, vamos comprar. Nós vamos fazer a coisa acontecer. E essa padaria vai ser a nossa MCL, que é a nossa patrocinadora. É mais viável a gente pensar por esse lado. Do que levar esse dinheiro todo, 50 mil dólares, ou seja lá. Ir entregar Marcelo, entregar não sei o que, entregar não sei o que. Podemos lançar as músicas e ficar a olhar para elas só. E baterem as músicas até. Mas os espetáculos não pagarem isso. E se os espetáculos não pagarem? Como é que a gente fica com o financiador? Epá, a ideia é nice. Vamos lá fazer isso. Vamos lá descobrir um negócio. O único que seja para comprar uns chapas. Não sei o que. Vamos fazer uma empresa que funcione. Que pudesse gerar. E essa empresa vai ser a patrocinadora do nosso bebê amado. Do nosso filhote que nós amamos, que é a música. Do que nós levámos e investimos. Investir diretamente é arriscado. O estudo que nós fizemos de viabilidade não viabilizou e levá dinheiro para o Estado para me prometer a música. Estaremos com dívida até hoje. Com certeza absoluta. E mal falados. Calheira até. Com certeza absoluta. Epá. A resposta que me disse. Ah, está nice aqui. Vamos ver. Ok. Está bem. Epá. É quando depois. quando isso assim ainda estava a ser discutido. Epá. Fez uma reunião comigo. Me chamaram para reunião. E me disseram na reunião. Epá. BK. Na altura em que nós estávamos no top. Isto tudo o que nós estamos a falar. Previsão para o próximo ano. É numa altura em que o Telmo de Bença está a ser lançado. E está a bater. A bombar. Não é que nós éramos um grupo que está a arrochar. Não. Não, não, não. Nós estamos a enfrentar os problemas nas perspectivas para o futuro. Quando estamos a fazer o plano econômico-financeiro e comercial para 2008. Nós em 2007 estamos a bater no mercado. Estamos em alta. Continuamos em alta. Nós estamos a antever as dificuldades. Estamos a tentar arranjar soluções para continuarmos no mercado. Mas não é que nós lançamos música e já não estamos a chamar para o espetáculo e não está a acontecer nada. Não, não. Nunca aconteceu isso conosco. Nós sempre estivemos em cima. É quando eu sou chamado para uma reunião. Eu era o boss. Eu era o diretor-geral. O negócio era meu. O pessoal trabalhava comigo. Me dizem na reunião. BK e nós. Vamos sair. The track. Vamos sair. Minha esposa que me deixa mentir porque estava quando na reunião. Vamos sair sim. Acho que eles começaram a perceber essa pressão. Está a entender essa pressão? Tudo aquilo que estou a falar. E naquela altura a maior pressão qual era? É que a concorrência estava a comprar carros. Os meus filhos também queriam essa boa vida. Eles estavam a querer essa boa vida. Aquela sede. Queriam também. Sentir os frutos logo do estranho. Queriam. É merecido. Queriam. Então vieram acreditando que o melhor caminho era esse. Nós estamos a sair. Mas fazemos questão do que conduz a trabalhar para nós. O pessoal. Como é que você... Eu sou teu boss. Vamos fazer com essa engenharia. De você sair. E hoje eu vou ser teu empregado. Eu sou eu. Isso para mim não funciona. O grupo se chegou onde chegou hoje. É graças às minhas decisões. A minha... A tua liderança. O meu pulso firme. A minha liderança. Então eu vou agora agora para uma posição onde eu sou mandado. Me mandam o que eu tenho que fazer. Eu não tenho garantia nenhuma de que as decisões que vão ser tomadas vão ser as corretas. De que o grupo vai continuar a ter aquela linha que nós definimos. Simplesmente não vai funcionar. Para mim não vai funcionar. Foi um choque. Para mim terrível. Porque o grupo Trio Fêmea é... Conforme contei aqui... É pá. Era uma estrutura. Uma coisa pesada. Eu era o quarto membro. Não é por aí. É que eles eram três. Mas todo mundo sabia que eu era o quarto membro. Está a entender? Eu fiz parte da estruturação do grupo. Eu só não tinha voz. As músicas eu produzia. O que ia ser lançado eu é que decidia. Como eles iam aparecer nas televisões eu é que decidia. Como é que eles iam vestir mais ou menos. Como é que a gente ia fazer o setup do grupo. Como é que eles iam entrar no palco. Como é que eles... Tudo. 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 Então é pá. Para mim foi uma tremedeira terrível. Quando eles saíram foi mais ou menos. Decidiram sair. Acho que foi mais ou menos em agosto. 2008. Já 2008. Acho que agosto ou 2008. A reunião acho que foi em julho. É pá. Eu estou assim já um bocadinho abanado. Sem saber como vou posicionar as minhas pedras. Nessa história aqui. É... E por acaso. A nossa dinâmica. Como nós... Eu sempre deixava claro para o pessoal lá da minha gravadora. É pá. Pessoal. Vocês são rappers. Vamos lá rapar tudo. Uma escola em primeiro lugar. Universidade em primeiro lugar. Estudar. Tanto que para o Nelson Junco estudar. Foi graças a uma negociação que eu fiz com o Bruno Morgado. Para ele ser apresentador da TIM. Porque na altura STV também queria ele. Não sei o quê. Só que eu consegui. Bruno Morgado. Grande meu amigo. Um indivíduo também que conhece muito a juventude. É pá. Ajudou muito a juventude moçambicana. É um tipo muito prestativo. O Bruno Morgado entendeu o meu pedido. Eu disse. Bruno. O Nelson acabava de ser de fama show. Era o queridinho. Todo mundo queria. Eu disse. Bruno. Tua televisão é nova. Tem STV. Que está aqui um gigante. Não sei o quê. Tu levas o Nelson. Mas tu vais pagar a universidade por Nelson. Até ele se formar. O Bruno disse sempre que eu vou pagar. O Bruno levou o Nelson. O Nelson começou a ser apresentador da NOV TV. Na altura. Tinha um salário. Na altura. Era igual ao meu. Como engenheiro. Numa empresa onde eu trabalhava como engenheiro. Trabalhei pouco a seguir. Não naquela época. Eu estava dedicado só para música. Então quando terminei. Engenharia e fui trabalhar na minha empresa. O salário que ele tinha na televisão. Era igual ao meu que eu recebia como engenheiro. Não era mau. Era um salário bom. Para além de ter a faculdade paga. E nos que tem. Eu fui ter com os pais do Nelson. O Nelson não era miúdo. Os pais do Nelson. Existem essas e aquelas propostas. Mas eu aconselho a pegar esta. Porque o Bruno Morgado é meu amigo. É muito boa pessoa. Ele prometeu que vai pagar a Universidade do Nelson até se formar. Ele não vai largar o Nelson. Acontece o que vai acontecer. O Bruno é uma pessoa idônea. Muito boa pessoa. Ele vai acarinhar o vosso filho. Os pais. Ah. O falecido pai do Nelson. Agradeceu. Concordaram. E apoiaram essa iniciativa do Nelson. Ir com o Bruno Morgado. Epa. Felizmente. Foi o que foi. Ele conseguiu cumprir. A agenda dele. Formou-se. Hoje em dia é um advogado. Então. Eu sempre deixava claro na minha gravadora. Pessoal. Vamos fazer regra. Vamos fazer não sei o que. Universidade. Tanto mais que quando eu me formei. Fui dos primeiros a me formar em 2006, 2007. Eu peguei a minha foto. Eu com aquela. A roupa do. Formatura. Formatura. Pus a foto no estúdio de propósito. Para todas as vezes. Que os meus artistas entrassem. Eles quisessem ser como eu. Esse gajo aqui. Ah. Estamos a rapar. Somos não sei o que. Mas é. Este gajo aqui é o nosso líder. Nosso líder é engenheiro. Tem diploma até aqui. Pus o diploma ali. E a foto ao lado. Então. Isso lhes cativava. Lhes motivava. A estar a fazer o rap. Mais ao mesmo tempo. A nunca deixar a universidade. Então. O que aconteceu. É que. Nós tínhamos uma dinâmica naquela altura. Em que. É. Por causa das aulas. Da faculdade. Nós produzíamos muito mais. Nas férias. Então. Essa época de. Agosto. É uma época muito quente. Na universidade. Então. O estúdio. Andava muito poucas moscas. Então. Eu recebi essa notícia. Sentei no estúdio. Misturar. O que tinha que misturar. A pensar. Como vou fazer. Os artistas vinham muito pouco. Para lá. Porque estavam busy com a universidade. Epa. Aquilo ainda estava. Eu não sabia ainda. Como vou comunicar os meus artistas. Como vou fazer. Isso foi em agosto. Três semanas depois. Ou duas semanas depois. A Vale me liga. Engenheiro Sabido. Assim sou eu. É. Recebemos teu currículo. Eu nem tinha mandado. Acho que foi minha esposa que mandou. Porque eu não estava à procura de emprego. Minha esposa. Porque eu estava tão firme naquela de música. Que é isto aqui que vai. Acho que minha esposa que deve ter mandado meu currículo. Me ligam. Chego na reunião. Ah. Gostamos do teu CV. Estamos aqui com um plano para novos talentos. Não sei o que. Não sei o que. Nós vamos te formar. Ah. Tu vais. Para. Brasil. Vais estudar. Vais fazer uma pós-graduação. Porque nós queremos que tu seja engenheiro ferroviário. Tu vais tratar disto 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 aquilo. Eu ouvi tudo na reunião. Já. Tu tens que correr. Porque as aulas começam daqui a duas semanas. No Brasil. Começa em outubro. Porra. Duas semanas. Já. O teu passaporte como está? Caducou. Poxa. Duas semanas. Ei. Naquela altura não era agora que três, quatro dias tens o passaporte. Minha cabeça entrou em parafusos naquele momento. Epá. Eu recebi aquilo como Deus. Deus sempre. Ilumina. Abre uma porta, uma janela. O que eu digo sempre nessa vida. Deus demora às vezes. Mas ele dá sempre tudo aquilo que eu peço. Pode tardar, mas ele não faz. Ele me dá tudo aquilo que eu peço e ainda aumenta. Ele sempre aumenta naquilo que eu peço. Então o que eu estou a fazer agora? Estou a pedir muito já. Porque já descobri que ele sempre me dá tudo aquilo que eu peço. Ele sempre aumenta um bocadinho mais. Então naquela altura eu estava assim já abanado. Poxa. Como é que eu vou fazer dessa cena de música? Parece que está a começar a querer me trair. Aquilo foi uma traição para mim. O fato deles quererem sair da cena? Não. A forma como foi conduzido. A forma como foi conduzido. Foi puxado para mim. Então quando apareceu aquilo. Porque eu era membro do grupo. Eu era quarto membro daquele grupo. Se fosse um outro grupo para me dizer aquilo ali. Ah, eu ia. Mais facilmente. Mas é para. Ia. Então é para. Até as duas semanas eu comecei a correr. Passa a porta ali para exames médicos. Começava exames médicos para até algumas coisas. que não correram bem no exames médicos. Tive que refazer. Pá. Ajustar ali. Correr ali. Não sei o que. Entrei num parafuso terrível. Sabendo que o tubo as alas não começaram a achar. E aí comecei a correr. Passa a porta e não saía. Mas aí já tinhas informado ao resto do people. Que tens uma outra oportunidade. Como é que está? O que estou a dizer. Ainda estou a digerir essa informação. Ainda não sei como vou me reposicionar o grupo. E estou numa fase em que os meus artistas não aparecem muito no estúdio. Eles só aparecem mais ou menos no final do ano. Porque estão mais nem business com a universidade. Eu estou numa situação. Eu aceitei a proposta da Vale. Mas no início eu ainda pensei que havia de conciliar. Que haveria de arranjar alguém para trabalhar no estúdio. Que eu havia de me desligar do estúdio. Porque eu nunca havia de assumir um compromisso tão importante quanto aquele. Sem engenheiro de uma companhia como aquela. Achando que ia conciliar com música. Eu já sabia que teria que me afastar. Pelo menos do estúdio. Até aquela atividade do estúdio. Arrangerei alguém para trabalhar no estúdio. E eu ia só ficar a tomar decisões macros. Mais para cima e tentar organizar. É o primeiro pensamento que eu tinha. Naquela altura. Então eu não estou a comunicar às pessoas nada. Eu arrumo as coisas. Estou na corrida. Não sei o que ali. Consigo o passaporte. Sai. Falta pouco tempo. Aquelas questões que faltava acertar. Com exames que deram inconclusivos. Acertei. Fiz tudo. Não sei o que. Estava tudo legal para eu avançar para o Brasil. Eu estou a entrar no avião. Irmão. Estou a entrar no avião. Ainda estou no celular. A falar com a minha esposa. A tratar as últimas coisas. Mas na minha cabeça eu ainda estou ligado. Só estou a fazer uma viagem. Estou ligado. Eu pego a chave do estúdio. Como o estúdio era na casa dos meus pais. Meus pais não gostavam muito daquela. Que houvesse aglomeração sem eu estar. Até podia haver aglomeração. Mas eu tinha que estar. Virem pessoas estranhas. Eu não estou. Como saber que ia viajar. Eu levei a chave do estúdio. Deixei com a minha esposa. Agarra a chave do estúdio. Vou dar instruções. De como fazer. Mas como eu ainda não estou aqui. Não entrega as pessoas para entrarem no estúdio agora. Porque vai dar confusão lá. Meus pais vão dizer. Ei. Como é que esse negócio viajou. Estão a entrar pessoas aqui. Às vezes eram pessoas que iam lá fumar. Não sei o que. Não da minha label. Porque isso não existia. Mas aquilo. O estúdio estava aberto para outros artistas. A gente ia gravar. Às vezes eram alguns que ficavam ali fora a fumar. Fazendo barulho. Não sei o que. Meus pais chateavam assim. Minha esposa. Grava. Guarda a chave. Nós vamos resolver. Eu estou a ir. Fui. A correr numa corrida. Depois estou lá. Logo chego. Entro na universidade. Arrumar as coisas. Cheguei atrasado. Cheguei uma semana. Uns dias. Perdão. As horas começaram na segunda. Acho que cheguei na quinta-feira. Atrasado. Entro. Estou arrumado para começar a estudar. Focar nos estudos. Não sei o que. Um tempo depois estou a ligar a televisão. A minha esposa é que está a me mandar ligar a televisão. Minha esposa é que me mandou a informação. Acho que não estou a escala. Havia no YouTube. Não sei o que. Por aí. Ela disse. Um artista está na televisão. A dizer que tu foste ao Brasil. Desabandonaste. Fechaste a gravadora. Então ele já saiu da gravadora. E não era Trio Frame. Era um outro. Eu. Ei. Está uma desordem isso aí. Eu. Está bem. Vou arranjar um dia. Vamos fazer uma conferência de escola. Vou ligar para falar com o pessoal. Para arrumar as coisas. Vamos lá. Conversar. Ei. Outros também estão a dizer que não sei o que. Estão a dizer que não sei o que. E arrebentou uma confusão aqui. Generalizada. Eu disse. Eu estou aqui no Brasil. Eu vim aqui para cumprir uma missão. Eu não vou conseguir ter cabeça rosa. Estudo no mesmo tempo. Eu disse. Minha esposa. Vou desligar a ficha. Vou estudar. Quando eu acabar estudar. Eu vou resolver essa confusão. Porque eu já tinha colocado o meu emprego de engenheiro como prioridade. A partir do momento em que essas decepções começaram a acontecer. Eu virei o disco. O engenheiro ganhou prioridade. E foi pouco depois de eu me formar. Eu ainda nem tinha decidido o que eu ia fazer com o meu diploma. Eu me formei porque eu gosto da engenharia. Mas eu ainda não tinha decidido se era música ou era engenharia. Mas quando começaram a ver essas confusões. Essas desordens aí. Eu disse. O salário era muito bom que a Vale ia me dar. Eu disse. Não. Eu sou engenheiro agora. A prioridade de engenheiro. A música passou para segundo plano. Me formei. Terminei a minha formação. Voltei. É pá. Cheguei aqui e apanhei tudo. Já estava arrebentado. Depois de quanto tempo voltaste? Eu vim de férias. Tu saíste daqui também em 2008 para o Brasil. Sim. Em outubro. Em princípio de outubro. Em princípio de outubro. Em meados de setembro. Acho que foi 15 de setembro. Acho que as datas estão mal. Foi meados de setembro. Finais de setembro que eu saí. Pronto. Não interessa isso. Quero saber. Voltaste depois de quanto tempo? Eu voltei no princípio de 2009. Do ano seguinte. Vim aqui fazer umas coisas. Depois voltei já para fazer já. Continuidade. Continuidade. E a trabalhar lá. No Brasil. Sim. Eu tinha que estudar. E também trabalhar visitas. Tinha que trabalhar lá na Vale do Brasil. Para poder conhecer a operação. Saber como é que funciona a coisa lá no Brasil. Eu fiquei a trabalhar lá. Enquanto estava a fazer o trabalho. A escrever a tese. A tese. Nesse tempo eu estava lá a trabalhar. Enquanto fechava as coisas da universidade. É pá. Quando eu voltei aqui. Eu ponho tudo arrebentado. Não. Estava tudo arrebentado. Já. O caldo estava entornado. Já. Já. É pá. Na inércia. Não me dava dinheiro. Estava a mandar transtornos. Assim mesmo. Encerrei. Assim mesmo. Fechei as minhas operações. Entreguei a chave do estúdio a um. A um. Tal como eu pretendia fazer. Peguei o estúdio. Entreguei a chave ao Hélio. Eu disse. Hélio. Você agora gera o estúdio. Eu preciso de trabalhar. Eu ia começar a viajar muito para África do Sul. Para Malawi. Para Nakala. Para Tete. Minha. Ficava. A base de trabalho. Era em Pretória. Porque. A empresa estava a fazer a engenharia para o Corredor de Nakala. Estava a trabalhar. A engenharia para a construção do Corredor de Nakala. Era em Pretória. Então. Eu ia ficar muito tempo em Pretória. Eu entreguei a chave ao Hélio. Sério. Continuou a gravar os artistas. Que virem gravar. Deixa-me ir. Trabalhar. Já. Fui. Assim mesmo. Depois. Pá. Naquela inércia. Comecei a ouvir. Recebi a informação. De que. O grupo de Tete. Já tinha feito uma outra gravadora. Tinha feito um estúdio. Eu comecei a perceber. Mais ou menos. Qual é. Qual foi a dinâmica. Por que é que. Vieram me dizer que queriam. Que queriam abandonar. Já havia esse projeto. É. Abriu-se a gravadora. Abriu-se. É. Foram. Seguiram eles o caminho deles. Sim. Não foi. Não foi. A partir. De termos de best. Para frente. Tudo que foi. Foi feito. E. Exatamente. O que eu previa. Começou a acontecer. A linha. Artística. Do grupo. Mudou. Radicalmente. Porque. Até. Até. Antes de mim. O grupo. Tinha uma postura. E quando. O primeiro videoclip. Que eles lançam. Quando já não estão comigo. Já. É. Fatos. Charutos. É. Glamorizado. Enquanto. Quando estavam comigo. Eles eram. Grupo de rua. A minha estratégia de marketing. Vocês. São grupos. Próximos do povo. E há. Aquele gajo da zona. Tem que olhar para vocês. Identificar. E há. Esses gajos. Sou eu. Que estão lá em cima. Está a entender? É isso que vai. Vai vos puxar. Então. A linha artística. Mudou. A roupa. Já eram fatos. Charutos. Tudo aquilo que eu não permitia. Que se fizesse. A música. Que foi lançada. Como. Como. Âncora. Para. Para. O projeto. Foi uma música. Que eu tinha reprovado. Que eu disse. Eu tinha dito que não dava. Para. 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 Para avançar. Foi essa. Foi escolhida. Então. Mudou completamente. Está entendendo? Então. O que ia acontecer. É que ia mudar completamente tudo. Mas eu estando ali. Assisti. Para mim. Seria. Doloroso. Então. Foi muito. Muito. Foi muito. Foi muito. Estamos felizes. Nada permitação. No seu caminho. É para. Seguir o caminho. De engenharia. Peguei pesado. Fiz o que tinha de ser feito. Fui. Construí o corredor de Nakala. Com os meus colegas. Fui pôr as botas lá no terreno. Fomos matar cobras. Onde. Onde. Havia cobras. Hoje em dia tem ferrovia. Fomos cortar as árvores. Onde tinha árvores. Hoje em dia. Já tem. Já tem. Já tem. Ferrovia. Fizemos o que tem de ser feito. Estámos aqui hoje. Então, deixaste assim, aí já foi a tua virada, tornaste a ser uma pessoa mais responsável no sentido de trabalho, essas coisas. A música foi passando mais para trás. Isso tudo acontece também porque eu me caso em 2009. Eu me caso em 2009, ou 2008. Eu me caso. Interessa coisa. Essa data não é importante para mim. Minha esposa me conhece. Data de casamento, para mim, é só data de... Mano, no anel, manda gravar. Chefe, para mim, data de casamento não importa. O que me importa, para mim, é o 15 de setembro que eu lhe conheci, quando nós começamos a namorar, em 2001. Uau! Essa data é que me importa. Foi ali onde eu comecei com ela, em 2001. Agora, porque tivemos que formalizar, tivemos que agradar à sociedade, a NEL. Para mim, tudo aqui é uma palhaçada. Para mim, é grande a palhaçada, isso que a sociedade inventou. Essas convenções. É, para mim, ela, a nossa relação, o que nós construímos desde 2001 até hoje, é o que conta. Agora, data de casamento... Eu nem comemoro data de casamento. Prefiro comemorar a data daquilo que nós nos conhecemos e tivemos o nosso primeiro beijo. Para mim, é aquele dia que nós começamos a fazer a nossa família ali. Quando nós decidimos que nós vamos ser uma família. Foi ali. Agora, se viemos para o conservador e dizemos, ah, eu juro, ah, eu não sei o quê. Desde quando, quem é que jura até a morte? Você sabe o quê da tua vida para jurar alguém até a morte? Só um palhaçada, essas aí, que nós estamos a inventar. Você vai jurar até que a morte... Sabe o quê de morte você vai jurar até que a morte se separa? Então, para mim, são grandes teatros que a sociedade está a inventar e eles próprios já atropelam os teatros que estão a inventar. Para mim, é a relação, a intimidade, a conexão do casal é que conta. Eu estou a ter casamento. Eu nem sei, minha esposa está a viver, não me lembro. Eu acho que foi em 2008. Então, quando casas, já priorizas mais... É natural, é natural. Eu começo a entender que preciso de construir família, eu preciso de um income sólido. Isso de ter espetáculo ali, tem não sei o quê. Às vezes não tem, às vezes já, às vezes eu tenho que investir no meu bolso. Já não vou poder fazer. Eu tenho que ter família. E se eu estou a entrar no desafio de ter família, ou o negócio da música anda, e eu deixo tudo para me dedicar à música, eu sou assim. Ou vou deixar tudo para me dedicar à música, e eu vou fazer todas as formações que forem necessárias, vou viajar, vou me formar, vou fazer um curso de música. Porque até então eu estava a fazer a música como amador. Hoje em dia, eu já tenho alguns cursos de música. Eu olho algumas coisas e vejo que aqui está desafinado. Ei, aqui bate água. Ei, aqui... Então, eu tinha que sair... Até então era amador que eu vinha fazendo. Então, se eu tomasse a decisão de fazer a minha vida através da música, eu ia estudar música. Eu sou assim. Eu sou engenheiro, porque eu gosto de estudar. Eu não ia levar a minha vida em cima de uma coisa que eu não estudei. Então, aquele momento, o momento onde eu tinha que tomar a decisão, ou eu pegava o meu diploma de engenharia, ou eu ia fazer um diploma de música. Mas eu não havia de continuar a bater batuques ali, sem saber o que estou a fazer. Isso para mim não faz sentido. O movimento de track records cresceu naturalmente, era um movimento de rua, a coisa foi... Mas, quando eu começo a ter barba, eu tenho que ter responsabilidade. E ter responsabilidade, o quê que é? É você estudar aquilo que você está a fazer. É obrigatório. Se você é músico, você tem que estudar música. Está a fazer o quê que não está a estudar música? Vai produzindo, vai não sei o quê, mas tem que estudar música. Você tem que estudar a área que você trabalha. Você tem que dominar a área que você trabalha. Seja paraquedista, vai estudar, você tem que estudar. Ser competente na totalidade. Você tem que dominar aquilo ali. Exatamente. Ao ouvir Lady Gaga, que é formada em música, universidade, não sei o quê, não sei o quê, vai ouvir... Existem muitos exemplos desses nos Estados Unidos. Então, você acha que está a fazer palhaçada aquela senhora? Acho que ela é formada em artes, não sei o quê. Você é velha, vestir carne, pensa que é palhaçada. Ela é artista, tem diploma, ela sabe o que está a fazer. Agora, você chega aqui, meu amigo, começa a vestir plástico. Enquanto não sabe o que está a fazer. É muito fácil descarrilar de uma palhaçada. Então, antes de você dedicar-se a uma área, quando você decide que esta área é a área que vai me sustentar, é a partir desta área que eu vou educar os meus filhos, vou criar o meu lar. Você tem que ter fundamentação teórico-científica para fazer o que está a fazer. Então, eu decidi naquela altura... Eu já tinha o diploma de engenharia que fiz naturalmente, porque o meu talento me levou para lá. E também porque eu sempre levei porrada em casa de que a universidade tem que ser feita. Eu fiz a minha engenharia porque gosto de engenharia, mas nunca tinha decidido o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu ainda estava animado com a música, estava a me divertir com sucesso, com não sei o quê. Mas naquele ano do meu casamento, quando o True of M saiu e quando a Vale me contrata, essas três coisas me fizeram sentar e refletir. E eu disse, Awa, do que sou eu, você tem que decidir. Ou você recusa a Vale e você sai, viaja, vai estudar música e você volta em músico. Ou você põe a música em segundo plano e você viaja em engenheiro. Eu viajei e fiquei em engenheiro. Essa foi a decisão. E estás feliz com isso? Muito. Eu estou feliz porque foi a decisão acertada que eu tinha que tomar naquele momento. Deus me iluminou. É porque eu vejo hoje em dia pessoas que estavam comigo nas mesmas leads da música é para viver em vidas complicadas. Vejo situações apertadas. Vejo pessoas que não têm casa própria, que não conseguem tirar sustento da música. Eu digo, graças a Deus, foi Deus que me iluminou. E ele, acho que ele me disse, se for para tu fazer musicais, fazer depois. Mas agora dá prioridade da tua família. Foi o que eu fiz. Dei prioridade da minha família. Comecei a traçar os meus golos. E uma das coisas também que me fez fazer isso é que eu tinha decidido que eu não havia de fazer filho sem casa própria. Isso aí era uma das minhas metas básicas. Fazer filho sem ter casa. Eu não queria porque não queria. Então eu estava a entender que com música eu não havia de conseguir fazer filhos. Fazer filhos. Eu estava a perceber que eu não havia de conseguir construir uma família. Então por isso é que eu fiquei em engenheiro. Graças a Deus consegui. Logo de imediato, Deus abençoou. Consegui comprar a casa própria. Consegui arrumar as coisas. Consegui ter dois filhos. A Priscila, uma menina muito simpática. E o Daniel tem dois filhos. Então, resumindo, tudo aquilo que eu tinha definido como prioridades básicas para a minha vida, Deus me iluminou, me mostrou o caminho para eu conseguir realizar. E eu realizei. Eu tinha certeza que se eu tivesse sido relutente e teimoso, tivesse desviado da luz que Deus estava a abrir para mim, eu teria me dado mal. Eu tive sensibilidade de entender qual era a mensagem que Deus estava a me dar. Eu acho que as coisas que Deus fez que acontecessem comigo, Ele estava a dizer-me o que eu tinha que fazer. E eu consegui perceber essa voz e eu segui o caminho. Graças a Deus, está arrumado. Graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Já há campo agora para decidir e fazer um investimento na área da música. Porque as coisas já estão arrumadas. Tenho minha empresa própria nesse momento. Já trabalho. Já decidi minha agenda. Então, arrumei minha vida. Está entendendo? Arrumei minha vida. E é exatamente isso que eu tinha que fazer. E o que eu tinha decidido aqui a ver, as minhas metas eu consegui cumprir. Então agora estou livre para... Vais voltar a organizar uma cena de música ou não? Organizar cena de música, não. Porque os artistas não têm maturidade para que tu trabalhas com isso. Não generaliza. Não, eu vou generalizar. Você pode. Da mesma maneira que estavas a dizer aqui, que é para nós temos que ver, ter olho para descobrir. Não, não, não. Tu podes ainda descobrir alguém. Infelizmente, estou a generalizar porque estou a ver outros exemplos. As outras gravadoras que não são minhas também, da mesma maneira. As dengue entretenimento. As DXFs. As Gipros. A Génesis foi sempre a mesma. O artista ficar grande demais e seguir o seu caminho. E começar a entender que pode seguir o caminho independente. E como quando tu ficas por trás como produtor, como não sei o quê, não entra dinheiro. Os produtores recebem só pela instrumental que fizeram, pela produção que fizeram. Depois acabou o sucesso todo que a música faz. Os produtores não ganham nada. Então, tu vais entrar numa indústria que está formada dessa maneira. Por que todo mundo quer cantar? Todo mundo quer arranjar uma forma de cantar. Porque tu só ganhas quando é a tua imagem que está à frente. Porque as empresas é que vão pagar a ti, diretamente. As empresas não vão pagar uma label. As empresas lidam diretamente com artistas. Vão ter com artistas e dizer, pá, gravamos de ti, temos endorsement, está aqui o dinheiro. E os artistas mandam passear todo mundo que deu aquele suporte. Eu nem diria que teria que dividir o taco porque isso teria que estar assinado em contrato. Mas é que tudo aquilo que lhe fez, leva porrada depois. Fica a assistir só. Ver as coisas acontecerem. Então, como eu vejo que é um comportamento generalizado. Qual é o artista que está envolvido com uma label até hoje, que tem disciplina de cumprimento de label? Não. É um comportamento generalizado. Então, eu não posso voltar a fazer investimentos em pessoas enquanto a indústria não estiver arrumada. Ou se arruma a indústria. Porque nos Estados Unidos, se eu te disser que... Estás a ver aquela música... Mas isso de arrumar a indústria, bro, alguém tem que começar a fazer, né? Se no teu ponto de vista as coisas não estão, tu vai esperar que alguém vai arrumar para ti. Se tu tens essa veia, tu sabes que é pá... A música está ligada a ti no mero watts, mano. Vou responder a tua pergunta. Eu não tenho que fazer isso porque eu ainda sou engenheiro. Eu ainda não veria a chave. Nesse momento eu sou engenheiro. Sou diretor geral da minha empresa de arquitetura e engenharia. É disso que eu vivo. Esse é o meu trabalho. Entendeu? Então, se um dia virar a chave, eu vou começar a fazer essas coisas. Entrar na indústria musical para trabalhar. Nesse momento eu sou engenheiro. Estás entendendo? Mas nunca parei de fazer música em casa. Porque eu gosto. Tenho uma tonelada de coisas. Às vezes eu já vejo... Isto aqui pode ser nice para não sei quem. Se eu mandar para não sei quem, pode ir, pode funcionar. Mas... Depois... Quando entra o e-mail ali. Meu engenheiro! A obra é isto! Tem que ver isso! Veja o projeto! Entro no e-mail para responder o e-mail. Ah! O seu engenheiro tem que ir comprar material na África do Sul. Tem que ir à China para ver. Não sei o que. Ah! Já fui. Para entender onde é que está. E aí eu estou a perceber. Tu viraste mesmo. Deixaste a música assim como hobby. Para brincar sozinho quando queres. Estás focado no job, na family, nas outras coisas. Mas uma coisa interessante. Estudei música. Nesse tempo todo. Nesse tempo em que eu andei ausente. Fui estudar música. Então a minha visão para a música hoje em dia é completamente diferente daquela que eu tinha. Fui estudar. Porque eu gosto. Então fui estudar. Uma cena que admiro também. Vejo. É que você é um gajo que tem opinião sobre todo o assunto. Qualquer assunto você está atualizado, está antenado. Ah! Isso é... Mas eu acho que isso é obrigação de todo jovem. Eu acho que isso é obrigação de todo jovem. Você não pode estar aéreo. Porque as oportunidades estão nas coisas pequenas que tu estás a deixar passar. Então... Ter opinião não significa ter razão. Algumas pessoas confundem isso. E tu não tens de ter vergonha de ter opinião. Tu tens de ter vergonha de não ter opinião. Estás a falar sobre a guerra na Ucrânia. Você... Ah! Não sei nada. Epa! O Putin entre... O Putin e os Zelensky... Ah! Quem são esses? Epa! Você... Que tipo... Que pessoa és tu? Não! Você tem de dizer não! Eu acho isto, isto, isto... Eu acho que o Putin não tem razão. Porque isto, isto... Pode até estar errado. Mas tens de ter opinião. Tem de ter opinião. Tem de ser uma pessoa que... Que vê que lê jornal. Que vê que acompanha os acontecimentos da sociedade. Que tem posição nas coisas da sociedade. Não é não. Eu porque... A mim me chamam de tudólogo. Qual é a tudólogo? Sim. Porque tu sabes tudo? É. Porque eu falo de tudo. E aí eu acompanho... Tens, mas nem haters, né? Eles não entendem. Eles não entendem que é obrigação da pessoa... Saber o que se passa em sua volta. Cultura geral, mano. Tem que saber o que se passa em sua volta. Agora... Tá ligado? Não é estar aí só seguir artista. Saber que este fez aquilo. Aquele fez fofocas e o quê, o quê, o quê. Porque eu sou músico. Então eu só posso entrar a falar de música. Quando eu era comentador dessa vez... As pessoas chegavam e diziam... Não. Porque vocês estão a pegar pessoas que não são da área Para comentar temas... Ei. Qual é a área que eu não sou se eu moro aqui? Nem sei aqui. Por acaso eu sou um alienígena? Não. Sou da área. É a minha área. O planeta Terra é meu. Acha que eu vim do Marte vim tratar com coisas que não são minhas? Não. Eu bebo água e respiro ar. Então tudo o que está aqui à minha volta é meu meio. Apesar de eu não ser economista. Mas não. Eu tenho... Claro que não vou entrar no mérito de fazer colocações técnicas e constatações. Não. Mas tu podes dizer... Não. Não. A nossa economia não vai bem. Porque isto... Não vais começar a falar do PIB... Claro. Não. Mas tu és capaz de dizer que a vida está cara e tudo aqui... Sim. Houve uma comparação que eu fiz que as pessoas rebentaram comigo no Facebook. Eu disse... Ouve lá... Eu estava por acaso... Estava... Estava... Em... Em... Em Paris... Nessa altura... Então eu cheguei nas bombas e vi o preço da gasolina e disse... Porra... Isto aqui está muito mais caro que na minha terra. Então eu disse... Ouve lá... Fiz uma constatação no Facebook. Eu disse... O petróleo... Moçambique não produz. França também não produz. Vamos buscar o mesmo sítio. O transporte... Os navios são os mesmos. A logística para levar o combustível para chegar... É a mesma. Por que não estamos a reclamar que o combustível está caro em Moçambique? O combustível não está caro em Moçambique. Nós é que não temos dinheiro... Para pagar. O combustível está barato em Moçambique. Porque na França... O combustível estava muito mais caro. Dava cento e tal... P por litro. Mesmo na África do Sul houve uma altura que estava bem mais caro que aqui, né? Então o problema não é o preço do combustível. O problema são os salários que nós não temos. Ei, me apedrejaram. Não, porque você quer se meter em tudo. Mas é uma análise. Qualquer ser humano vivo... Que tem algumas ligações nos seus neurônios... Consegue fazer. Porque se é o mesmo produto que estamos a consumir... Não vamos dizer que a gasolina da França vem de Marte. Não. Vem dos mesmos poços. E ainda se calhar... O transporte de onde sai para a França é a distância menor do que até aqui, né? Pior. Ok. Por quê? Se a logística... A logística para transportar é a mesma. Os cargueiros são os mesmos. O sítio onde vão ter a assinamento. O preço que se paga na fonte é o mesmo e é regulado mundialmente. O preço do barril do petróleo é regulado mundialmente. Não existe que a França venha comprar mais caro. O Moçambique está a comprar mais caro. Não. Na fonte levamos todo o mesmo preço. Então, quando o combustível chega em Moçambique, nós não temos que reclamar do preço do combustível. Não, não, não. Nós estamos reclamando da coisa errada. Nós temos que reclamar dos nossos salários. Nós temos que entender, lutar para aumentar os nossos salários. O que é dentro é que você baixar o preço do combustível para estar na medida do teu bolso e depois daquilo que importa chegar lá fora não conseguir importar mais. Porque estamos indo buscar o mesmo preço lá fora. Então, o debate não é sobre o preço do combustível. Eu falei isso numa altura que estava a começar a arrebentar o debate sobre o preço do combustível. Eu disse, vocês estão a se despistar. Não vamos debater o preço. Vamos debater nossa pobreza. Por que é que o combustível quando chega aqui, nós não conseguimos pagar esse combustível? Vamos lá apertar o governo para entender. Nós estamos a produzir mandioca, não estamos a produzir batata. Vamos lá produzir essa mandioca e batata para nós conseguirmos depois comprar o combustível. O pessoal rebenta, começa com... Não, isso é todo óleo que sabe tudo, não sei o que. Não, é a minha opinião. Pode estar errado. Pode ver alguém me dizer o contrário. Não, estás errado porque isso é de segunda economia. Isto, aquilo, acolá. Eu vou aprender, sabe? O pessoal me diz. Não é chegar no meu Facebook e vir me arrebentar com insultos. Me ensina. Se achas que eu não sei, me ensina. Ou liga para mim. Explica. Ou manda um link. Eu leio as coisas. Manda um link de um estúdio da Universidade de Oxford. Eu tenho muita paciência. Não. BK, a tua opinião está errada. Siga esse link aqui. Vai lá ver o que diz sobre isso, esse tema. Eu vou aprender. E quando eu voltar, eu vou estar melhor com relação àquele tema. Mantenha isso, mano. Continua a exprimir as tuas opiniões. Eu acho que é muito nice. São minhas. Acho que é um bom uso que faz das redes, mano. E até conseguires dessas... Acho que essa... Como é que tu vais me explicar esse teu PhD em Mulherologia agora? Ah... Não. É que... Eu, Paulo, a inteligência artificial me disse. Eu perguntei, conforme eu te disse. É... Quem é a BK? Vamos ler para o público, no geral, perceber o que é que disseram. Ok. Beat Keeper Records é um DJ, engenheiro de mixagem e masterização, produtor e PhD em Mulherologia. Ele tem uma página no Facebook onde você pode encontrar mais informações sobre ele. Só diz que você é engenheiro de mixagem. Não diz que é engenheiro civil? Não. Por quê? Porque eu separo muitos personagens. O Awad Sabido, engenheiro, tem um LinkedIn. Não próprio é o quê? Awad? Awad Sabido. Awad? A-W-A-D-O. Awad Sabido. Awad Sabido. O Awad Sabido tem um LinkedIn. Ok. Se fossem procurarem o LinkedIn nos apanharia. Awad Sabido às vezes vem engenheiro de ferrovia, blá 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 blá. Vale... Mais profissional. É outra roupagem. Aquele não é Beat Keeper. Yeah. Beat Keeper é esse aí. Este aqui. Agora estamos a falar com... Acabamos misturando as conversas aqui. Andamos misturados. Então, tu me perguntaste por quê que eu sou PhD em Mulherologia. É que... Uma das minhas habilidades... Aliás, eu acho que a habilidade que me fez criar a... Track Records, não sei o quê, tudo. É observar. Eu observo muito. Não sei se reparaste quando entrei aqui. Eu olhei muito. Olhei, olhei, olhei... Eu já tenho raio-x aqui. No teu sítio. Hum. Eu já vi tudo. Hum. Então, eu observo onde estão os pontos fracos. Onde estão os pontos fortes. Onde é que se pode melhorar. O que é que se pode fazer. Por exemplo, eu vi aqui que não tem extintor. Tem. Onde é que está? Está ali. Está ali, está ali na porta. Está ali mesmo. Ali atrás. Tem. Está ali. Tem. Mas eu tenho três e não virei lá para trás. Está ali. Tem extintor. É que eu procurei aqui e vi a zona... Tem ali um. Tem um aqui. Estão todos atrás de mim. Hum. Quando eu virei para sair para sair e vir a dizer. Temos um ali que está ali entre nós. Também ali naquela zona. Temos um. Está escondido lá. Está bem. Eu sentei aqui. Olhei o meu panorama. Eu olhei. Estudio. Estudio. Um raio-x. Está ali. Mas está bem localizado. É isso mesmo. Então, eu observo muitas coisas. Eu, quando estou no sítio, olho. E eu observo o comportamento das mulheres ao mínimo detalhe. Eu olho os olhos, converso. Eu vejo as coisas que as pessoas não querem ver. Eu vejo. E eu comecei primeiro a dar conselho a amigos. Isto, aquilo. Não sei o que é comportamento. Não sei o que é. As coisas iam funcionando. Depois comecei a escrever algumas linhas no Facebook. As mulheres começaram a me pedir conselhos. O que é que eu posso fazer? Meu namorado disse. Meu namorado aqui. Não sei o que. E apareciam muitas. A dizer que ele vai me levar certo. Não sei o que. Não sei o que. Porque elas queriam casar. Eu não consegui. Casar porque elas não. Mulher não sabe encaminhar o casamento. Ou a relação até levar o homem a casar. Epa, aconselhei umas tantas. Casaram. Aquelas regras básicas que as mulheres não sabem. Como entender a cabeça de um homem. Não dorme na casa dele. Não dorme na casa dele. Não dorme na casa dele. Se já tens intimidade de dormir com ele. Dorme. Simula que vais dormir. Acorda meia-noite, uma hora. Diz que tem que ir para a casa dos meus pais. Não vão deixar. Cria-lhe transtornos de logística. Ele tem que sentir-se incomodado e chateado com o fato de tu não seres mulher dele. Por mais que tu sabes que na tua casa ninguém está à tua espera. Acorda uma hora. Diz. Êêêê. Tendo que sair. Leva-o para casa. Mas a dona não é que as dinamãs. Êêêê. Não. Vou ter problema em casa. Tenho que ir. Faz sempre isso até ele dizer que não. Estou cansado. Estou cansado. É melhor legalizar essa mulher aqui. Então há uns truques. Isso até é básico. Que toda mulher devia saber mas não sabe. Sim. Há outras coisas muito básicas que você pode levar um homem a te eleger como mulher dele. As coisas que o homem está à procura numa mulher. Muitas vezes a mulher não sabe. A mulher pensa que o homem está à procura de uma mulher que lava, que passa, que não. Não é isso. Ah isso já passou mano. Elas não sabem quais são as coisas que o homem faz com que o homem desperte aquele interesse de não eu vou casar esta mulher aqui. Então houve umas tantas, quase um número de 10 que estavam a fazer tudo errado. Eu comecei a orientar, comecei a dizer não faz isso, não faz aquilo. E cada vez que havia uma situação elas me perguntavam, mandavam mensagem no WhatsApp. O que é que eu faço agora? Ele disse isso. Não sei o que. Tem uma, 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 uns últimos dias ela mandou uma mensagem e me perguntou. É? Piquipa. É estranho eu transar com homem no primeiro encontro. Hum, eu já sabia que ela quer dar. Não é que ela trouxe esta aqui quer dar. Não, nunca nos... Eu perguntei. Conhece ele há quanto tempo? Ah não, nunca nos vimos. Só teclamos, conversamos aqui na rede, não sei o que. Imagina parecer boa pessoa, não sei o que, não sei o que. Eu perguntei. Ele te dá tuza. Ele disse. Você tem mais perguntas? Eu disse. Responde a minha pergunta. Não vais perder tempo estou a trabalhar. Ele disse. Ah, eu achei ele sexualmente atraente. Eu disse. Você não vai perguntar. Só para eu assinar a tua papelada. Você já vai dar. Já decidiu. É para eu entrar nessa história para fazer o quê? Só para você sair com peso de consciência de que. Oh, ele é que disse. Autorizou. Eu não sou. Não sou Jesus Cristo. Eu só lhe dei as consequências disso que ela vai fazer. Eu já sabia que ela vai fazer. Se fizeres. Aliás, quando fizeres. Vai acontecer isto, 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 isto. É melhor se não fizeres. Porque as vantagens são essas. Mas também se fizeres. É pá. Vai se divertir. É nice para ti. Não sei o quê. Mas as desvantagens são essas que eu já disse. Ih, me ajudaste bastante. Deu. Chegou outro dia. Ih, como foi bom. Você não tem que se preocupar com como foi bom nesta fase aí. Estou a fase agora. É de ganhar território. Não é de como foi bom. Foi bom é dever depois. Tem que estabelecer regras. Você está a chegar. O princípio da relação. Os homens também não sabem disso. As primeiras palavras que se dizem numa relação. É onde se ditam as regras da relação. Depois fica muito difícil tu mudares. Então, o pulso firme. É no princípio. Se você olhou para uma mulher. Você disse que esta mulher aqui. Essa tem que ser minha esposa. Você tem que começar a afinar dinheiro no início. Não é dar. Abrir. Ir a Jota pedir dinheiro para lhe dar. E pensar que vai afinar depois. A regra não é. Você vai a Jota pedir dinheiro para dar uma mulher quando você não quer nada com ela. Só quer lhe usar e ir embora. É um investimento a curto prazo. Agora, quando você olha para uma mulher e você diz esta mulher aqui é minha mulher. Você tem que começar a criar dificuldades financeiras logo no início. Os homens não entendem isso. Você lhe mostra. Querem dar tudo logo. Mostra a boa vida logo. Lhe mostra um pouco abaixo da tua realidade. Estás entendendo? Vocês não percebem? Querem mostrar as largas ali, não sei o que, não sei o que. E depois criam uma fantasia que não existe. Vão atrair mulheres que não são mulheres deles. Eles vão ter em casa mulher que não é mulher deles. Depois vem chifres, vem um monte de coisas derivadas disso que vocês não entendem. Então, isso tudo não é porque... Não é porque eu sei tudo. É porque tudo nós podemos saber. É só observar. As coisas estão aqui disponíveis. Nós é que não vemos. Nós andamos só. Estamos preocupados em coisas fúteis, coisas inúteis. Mas olha para as pessoas. Você não olha para as pessoas. Às vezes tu nem conheces a tua esposa. Há perguntas que você tem que fazer à tua esposa para você lhe conhecer de verdade. Há muita imaturidade, mano. Eu acho que é. Há muita imaturidade nos relacionamentos hoje em dia. Quer dizer, a frontalidade. Isto aqui. Clareza. Se tu seres transparente. Acho que perdeu-se. Mas pronto. Epá. Tu tens a tua razão. Concordo contigo, mano. Um dia temos que ter um papo aqui sobre... Perceber. O que é que as mulheres... Da mesma maneira que existe um podcast para elas, vamos fazer um podcast para eles. Ah, é. Mas vou te explicar uma coisa. Engenharia já. A engenharia... Existe um ramo de engenharia que estuda os processos e o lema é simples. Tu não precisas saber o que está lá dentro. Não te interessa. É um dipolo. Tem uma entrada e tem uma saída. Não bate a cabeça saber o que está lá dentro. Tens que analisar as entradas e as saídas. Quais são os sinais que tu colocas lá dentro e como é o sinal que se comporta na saída? Tu vai estudando as entradas, vai estudando as saídas. Quando eu faço isso, como é que reage? Quando eu... Como é que acontece? Quando eu digo isto, como é que... Como é que acontece? Quando ela está me a trair, ela é a primeira a querer criar guerras para parecer que eu fiz a cagada enquanto ela tem alguma coisa que está a esconder. Então, isso te permite fazer engenharia reverso. Se tu, ao estudar as entradas, tu conheces as saídas. Tu já podes dar as saídas e entender as entradas. Isso é engenharia. E se tu aplicas isso na tua vida, tu não precisas. Por exemplo, eu quando digo, ah, pega de hemorologia. Eu não sei quais são os processos na cabeça dela. A mulher é muito imprevisível. Ela varia em função de hormônios, varia em função de educação, varia em função das amigas. Ela varia em função de muitas coisas. Mas os comportamentos são constantes. Isso é, constantes não é que ela vai fazer sempre a mesma coisa. É que se tu deres a mesma entrada, ela vai reagir com a mesma saída. Só que tu tens que entender isso. E isso te permite compreender, não ela. Porque as pessoas dizem, ah, mulher, não tenta fazer isso, acho que é maluco. Não compreende ela. Hum, não. Compreende como ela se comporta. Só isso. Compreender ela é para Deus. Depois é aquela coisa. Isso é conhecimento. Isso é discernimento. Isso é sabedoria. Mas aqui o que acontece? As emoções ficam misturadas. Tu já queres debater com ela. Queres lutar com ela. Queres mudar ela. Ah, mano. Aí esquece. Essa é uma minha vantagem. Essa é uma minha vantagem. Eu sou... Tu podes ser humano então também. Já és humano, não é? Humano dos manos. Humano das manas. Não, eu ajudo quem posso. Mas como não quero fazer dinheiro com isso, não estou a bolsar isso nas redes sociais. Mas eu podia ajudar muitas pessoas com coisas muito coerentes. Ajudo as pessoas que me procuram no inbox. Mas como eu sou engenheiro, não tenho o tempo todo para estar aí. Não, eu decidi que sou engenheiro. Epá, eu escrevo algumas coisas nas redes sociais. Essas coisas... Há pessoas dizem que eu sou um memeiro e faço memes. Não, eu não faço memes. Eu escrevo algumas coisas. Tanto mais que qualquer pessoa escreve. Só que aquilo ganha uma proporção gigantesca. Vira meme. Mas eu nunca sendo... Não, agora vou escrever uma coisa que vai bater. Não. Eu ponho as minhas vivências ali. Escrevo mais ou menos algumas coisas que eu entendo da vida. Só que a única coisa que eu aprendi na rede social e que eu consigo fazer bem é comunicar. Curto. Sem fotos, sem tudo. Estou exposto a seu texto. É comunicar curto. Comunicar curto. Hoje em dia o mundo está caminhando para aí. Mesmo as agências de publicidade, as grandes agências de comunicação no mundo já entenderam isso. As comunicações têm que começar a ficar curtas. Há tantos pensadores aqui em Moçambique que escrevem crônicas nos jornais, escrevem não sei o quê, coisas enormes, páginas, textos, mesmo no Facebook. Há uma comunidade de pessoas, académicos, que escrevem assuntos sobre a sociedade, escrevem coisas muito bem elaboradas, muito bem pensadas, com as vírgulas onde tem que estar, com os pontos onde tem que estar, com a linguagem como tem que ser, os parágrafos como tem que ser, e dá um posto grande. Mas ele tem que ter certeza do assunto que ele não chegou às massas. Ele não chegou às massas. Hoje em dia ninguém tem tempo para ler isso aí. As pessoas querem coisas muito curtas. Já não têm tempo para perder a ficar a ler muitas coisas. Sim, então se nós temos a oportunidade de juntar, aglomerar a população, todos aqueles que votam, população mesmo, a debater um tema, tu tens que ter os gatilhos, têm que ser muito rápidos. Não podem ser coisas muito longas, a pessoa tem que desenvolver um raciocínio, parece uma série de Netflix. Não vai dar certo. Então você tem que conseguir extrair o sumo daquilo, metendo no liquidificador, extrair o sumo por duas linhas só, que dizem tudo e levantam debate. Um resumo do resumo. Ah, resumo do resumo, resumo do tudo. No resumo resumido. Resumo do cabeçalho. Pegas o cabeçalho de uma notícia, aí não, bates o resumo. O cabeçalho que já é uma coisa assim. Estás a ver? Sim. Sim, mano. Foi bom o Bitkeeper. Gramei, pá. Conheci, batemos um papo. Acho que, pá, tivemos aqui a oportunidade para poder falar sem barreiras, times e essas coisas, pá. Estimei bastante. Gostei imenso de conhecerte, mano. És um gajo que comunicas muito bem, mano. Consegues articular os pensamentos facilmente e isso facilita muito as coisas. Ah, muito obrigado. Isso aí é muito nice. Gramei de saber dessa tua história da música para ter a curiosidade de saber porque que esse gajo é o Bitkeeper Track Records. Vi os teus posts, vi. Às vezes ia ver os comentários e vi que é, pá, um maninho gajo que não grama desse gajo. Não, não grama das verdades que estão lá. E as verdades que estão lá são um pouco pesadas, às vezes. Principalmente quando são temas ligados ao feminismo, a minha postura contra as organizações, a maior parte das organizações feministas, a minha postura com relação a alguns temas, às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, mas tudo tem fundamentação. se houver vagar, se conversar sobre isso, eu posso explicar, porquê que, por exemplo, eu não concordo com a postura das organizações feministas, como elas encaram os problemas, como elas tentam individualizar o problema que é de toda a sociedade. O homem também passa, elas puxam para o problema exclusivo da mulher. Há certas coisas que eu não concordo muito. Então, como as pessoas vêm, estão habituadas a andar naqueles discursos já preparados no laboratório, aquelas coisas que já se sabe o que tem que se dizer. Como às vezes fujam um bocadinho dessa linha e chocam um bocadinho com essas coisas, as pessoas às vezes vêm para cima de mim e me atacam. Mas a rede social não é plataforma como esta. Nós temos falta de debates. Podemos organizar debates. Não concorda, vamos conversar. Bateu papo num sítio. Tu disseste aquilo, não concordei. STV fazia isso. Era um programa muito interessante, debates muito interessantes. Tinha uma audiência rebentada, aquele programa que a gente fazia. Depois fui fazer na Miramar. Mas é por causa de outras coisas também. Nosso país tem que não gostar de pagar as pessoas. As coisas todas acabam patinando, infelizmente. Mas, mano, deixo aqui abertas as minhas portas, os mics, o espaço, as luzes, a tua disposição. Estamos juntos. Se um dia achares que estou a lembrar daquele gajo, vamos lá bater um papo, vamos lá conversar. Isto é para isso, mano. Estamos juntos. Vamos com muita informalidade e sermos liberais. Conversar sobre tudo, mano. Não é que este podcast está direcionado só para falar com artistas ou videomakers. É para, mano, isto é para todos e mais alguém, né? Exato. E é para partilharmos estes nossos pontos de vista, esclarecer algumas coisas, poder eliminar as redundâncias, né? E, pá, e fazemos crescer. Fazemos crescer, partilhar coisas boas, não é? Incentivar, motivar, enaltecer. Coisas que, pá, possam servir de exemplo para outros, mano. Sim, é muito importante. O meu objetivo é este. É muito importante. É por isso que, pá, quero buscar mentes que, pá, possam contribuir de alguma coisa. Dizer que, ah, mano, é assim, é assim. Por mais que, pá, sejam gajos assim, um pouco como tu, que estão, como é que eu posso dizer? Com mais haters do que lovers, tá vendo? Mas, é pá, temos que terminar. Já foi uma conversa de quase duas horas, sabe? Passou. Quase duas horas. Espero que tenham gostado. Sei que foi longo, mas, ah, aproveitem. O podcast está aqui, podem assistir metade de hoje, metade da manhã, outro dia. Aproveitem para subscrever nosso canal, ativar o sino, partilhar, todas essas coisinhas aí. E, Bitkipa, tenho aqui para ti um voucher de um dos nossos apoiantes aqui do podcast. Ah, muito obrigado. Para poderes passar de lá uma refeição para ti. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de ir, passas, fazes um take away, carregas. Muito obrigado, muito obrigado. E vais, mano. Valeu, valeu. Atrás tens o menu, escolhas, facilita, pá. Não, vou levar o meu almoço hoje mesmo. É, maninho nice. Tem pratos, wings tops, mano. Picantes. Gostas de picante? É o sítio certo. Gosto, gosto, gosto. Muito obrigado, valeu. Últimas considerações. Alguma mensagem que queres deixar para alguém, mano? Alguma mensagem que deixasse... Eu gostaria que deixasse alguma coisa mesmo em concreto para a juventude, mano. O que que podes dizer? Estamos aqui ano de eleições, ano de pobreza, anos de dificuldades, anos de superações. O que você tem que dizer? Primeiro, minha esposa. Você que lhe ama muito. Boa. São muitos anos, mas é... 2001, 15 de setembro. Já sabemos. Já, já. Quando eu faço a conta também me assusto. É muito tempo. Já, mas meus filhos não vão saber. Priscila... Ah, Priscila já sabe. Que idade tem? Tem três anos e meio. É mais velha? É mais velha, sim. Ok. O Daniel? O Daniel vai fazer dois anos, até um ano e meio. Conforme eu disse, eu não ia fazer filhos antes de... Ter caso. Ter caso. Então, tinha que receber essas coisas todas. Então, arrumei as coisas depois e fui para... A filosofia, era a minha filosofia vivida. Então, consegui cumprir, graças a Deus. E apesar de ter esperado um bocadinho mais de além, Deus me abençoou, deu uma menina muito simpática. E o menino logo a seguir também, muito brincalhão, muito simpático. Então, eu não tenho nada para reclamar da vida. Sou um indivíduo abençoado. Graças a Deus. As coisas todas que eu programo, elas correm em conformidade. E é muito bom. Agora, juventude. Eu acho que vocês estão a desviar por causa do álcool. Epa, mano. Você tocou num ponto muito sério, sabe? É um assunto que eu tenho aqui pendurado para um dia falar, mas... Chama-me lá, chama-me lá. Esse tema é muito importante. Eu acho que o principal vilão é o álcool. Álcool não é mau, mas álcool leva o bebê na tua casa, com as tuas coisas conquistadas, na boa, a tua vida andar. O álcool não é uma banda sonora de uma vida de sucesso. O álcool não é para te levar para a desgraça, para piorar a tua desgraça. O álcool pode. A Europa está a fazer isso. Então... Ah, não, porque... É lá... É o país que mais se consuma álcool. É a Alemanha. Ah, Alemanha. Já resolveram a sua vida. Todo mundo na Alemanha tem emprego. Todo mundo na Alemanha recebe. Todo mundo na Alemanha recebe bem. Todo mundo na Alemanha, quando está a beber, já saiu do escritório. Já cumpriu as suas tarefas. Já fechou as suas metas. Foram beber. Ficaram malucos. Foram beber. Às vezes vocês estão a ver... Ah, estão bebendo de qualquer maneira. Estão de férias. Não se atrapalhem. Quando estão no... Durante o tempo de trabalho não fazem aquilo ali. Então... Nós estamos a usar o álcool aqui para acompanhar... Ser a banda sonora do nosso fracasso. Não. O álcool tem que ser a banda... Para quem gosta, né? É a banda sonora do sucesso. Quando você já conquistou as coisas que você se propôs a conquistar. Quando tua família já está ali. E teus filhos já estão ali numa boa. Estudaram nas melhores escolas. Se alguém ficar doente é de ir para os melhores hospitais. Tu estás numa boa. Podes beber. Não. Assim como nós estamos como país. Nós ainda não temos condição de beber. Estamos a beber para quê? Estamos a comemorar o quê? Senão não fizemos nada. Estamos na desgraça. Nós temos que ser... Japão. Japão, quando estava na desgraça, eles fizeram estratégias de desenvolvimento duras. Todo mundo cumpriu. E aquela geração que fez parte desse processo foi uma geração sacrificada. Eu me sacrifiquei pelos meus filhos. Estudio que eu estou aqui a falar. Fiz isso, fiz aquilo. Podia ter dito. Não. Eu, Mauela, minha cena é música. Trame de música. Só quero curtir. Quero não sei o quê. Não. Eu tive que parar, pensar e ver vida. Não bebo. Não bebo porque não tenho fígado. Ou porque não tenho estômago. Não tenho boca. Tenho tudo isso que vocês têm para beber. Podia ser bêbado como vocês também. Sem stress. Não tenho recomendação médica dizer que não bebo. Não bebo. Porque bebi uma vez na vida. Meti álcool uma vez na boca. E nesse dia, comecei a analisar o cenário. O que eu senti. Eu estava fora de mim. As coisas que eu poderia fazer, embriagado, sem depois me lembrar. Não gostei dessa ideia. As coisas que meus amigos fizeram. Caiu ali na porta do mini globo. Vomitou ali. Tivemos que ele carregar. Meti no carro. Depois dormir não sei aonde. Depois não sei o quê. Eu disse. Epá. Stop aí, John. Stop aí. É um mundo que tem mais desvantagem do que vantagem. Então eu organizei para mim. Eu disse. Epá. Não digo que nunca vou beber. Porque eu não sou inimigo do álcool. Eu disse. Se for para eu beber. Vai ser depois de eu estar a comemorar meu milhão de dólares. Vou abrir uma garrafa de champanhe. Com minha esposa. Um vinho. Vamos nos embriagar. Comemorarmos. Vamos dormir. Agora beber na minha desgraça. Eu ainda sou desgraçado. Andaria a beber. Eu ainda sou desgraçado. Por mais que eu tenha aquela casa. Não sei o quê. Ah, eu tenho aquele carro. Não sei o quê. Não. Eu me considero um desgraçado. Porque as coisas que eu passo no dia a dia. Os buracos que eu andei para chegar aqui. Aquilo é uma vergonha para mim. Quando eu estou na Europa. Eu não vejo isto aqui. Meu filho advenceu há pouco tempo. Eu estava com uns descompassos aí. De plano de saúde. Teve uns descompassos. Eu tenho plano de saúde. Mas teve uns descompassos de transferir de uma empresa para outra. Agora pôs na mesma empresa. Os meus funcionários têm plano de saúde. Durante essa transição que eu estava a fazer. De tirar de onde estava para pôr na minha empresa. Não sei o quê. Houve um tempo de descompasso ali. Epá. Meu filho ficou internado. E eu tive que pagar setecentos mil medicais. Sobre calção. Estava a ouvir isso? Cash. Setocentos mil medicais. Porque você olha para um lado. Você vê que os médicos estão em greve. Você olha para outro lado. Você vê que as crianças estão a morrer. De qualquer maneira. Você olha para ver teu filho. Você faz tudo. Estou por ele. Mas não é país isto. Para você salvar uma vida tem que ter setecentos mil medicais. E se eu não tivesse? O que teria acontecido com o meu filho? Então eu não posso sair desse cenário de estou a passar essas coisas todas e ir beber. Eu não posso me dar a luz de fazer isso. Eu saio desses cenários. Vou para casa. Choro porque tenho que chorar. Para a desgraça que eu estou a viver. E vou lutar. E se alguém deveria sacrificar para as próximas gerações da minha família. Que forem de sucesso. Sou eu. Eu vou sacrificar essa juventude que vocês tanto querem beber. Eu estou a sacrificar a mim. Eu não estou a beber. Eu não ando de qualquer maneira. Não. Estou focado. Quero deixar algumas coisas para eles. Eles vão beber. Eu não. Eu não. Eu respeito por isso mano. Aprecio mano. Essa postura. Porque é uma coisa que eu pessoalmente não gosto. Não aprecio. Não vejo. De bons olhos mano. Hoje tu abres a televisão. Abres as redes sociais. Mano. Todo gajo que é influencer. 80% desses gajos todos influencers. Mano. Estão todos a levar as pessoas. A beberem. Só estão todos aí. Beba isto. Beba aquilo. Beba. Mano. Todos os dias. Você vê poços desta gente. A incitar as pessoas. A indústria quer. Quer fazer seu dinheiro. Claramente mano. Mas é. É aquilo. Tu tens um princípio mano. Eu conheci. Há dias. Estou numa formação com um casal. Uns amigos. Eles por opção própria. Abraçaram mais o evangelho. E tudo isso. Disseram que não. Vivem como influencers. E tudo. Tem. Mas já decidiram que não. Não vão fazer mais. Vão cortar tudo. Os patrocínios. Contratos. Tudo o que tem. Com álcool. Eles não querem. Influenciar as pessoas. A ir para isso. Aqui em Moçambique. O álcool é um problema grave. Não podemos querer olhar para a realidade. E dizer. Os outros países não. Cada um tem essa realidade. Aqui em Moçambique em específico. O álcool é um problema de saúde pública grave. E é um dos principais motores de desinteresse da juventude. Se os jovens não bebessem estariam muito mais focados. Claro que isso tem as suas consequências. Viam ter muito mais revoltas. Muitas mais manifestações. Muitas mais tendências de revoluções. Isso havia triplicado que as pessoas haviam estar muito mais reunidos em fóruns de debate. Haviam estar muito mais reunidos em grupos de universidades. as universidades, as lideranças universitárias deviam ter muito mais peso. Há um conjunto de coisas típicas de juventude consciente que aqui não acontecem, que deviam não acontecer. Isso tem as suas consequências para nós como país, haver de ter um país que haver de passar por uma instabilidade, então o álcool ajuda a estabilizar o país, mas estabiliza na merda. Posso falar isso aí? É o contrato, mano. Mas infelizmente estabiliza na merda. É preferível haver uma tremideira, uma sacudida aqui, os cérebros começarem a processar, começarem a pensar e haver necessidade de organização. Nós arrumamos as coisas, que é para termos um futuro próspero, porque essa merda estacionada assim como está não vai para nenhum sítio, não vai para nenhum sítio, infelizmente. Cada um aqui está a lutar pelo seu individualismo, nós não temos nenhum fórum de debate coletivo. Vamos dizer que são os partidos políticos. Os partidos políticos é uma individualidade junta, é um conjunto de indivíduos que estão juntos. Nós não temos aqueles debates coletivos, de nossos problemas coletivos, como é que a gente pode solucionar. É para trabalho comunitário. Nós aqui, da maneira que a nossa pobreza está, nós precisamos de trabalho comunitário. é uma fase, nós tínhamos que ter aquelas iniciativas de não, vamos varrer as nossas ruas. Não, o governo não consegue, vamos pôr pavê na nossa estrada. Quanto custa? Porque você faz a conta, a pessoa tem um quintal grande cheio de pavê. Mas a parte da frente que corresponde à casa dele é menos da metade da casa dele. Se cada um posesse um pavêzinho em frente da sua casa, ia ter pavê na estrada toda. Eu estou a mentir. Você chega a entrar numa mansão que está tudo pavimentado. A parte da frente da casa dele, que é, se calhar, a estrada tem mais ou menos uns três metros ou quatro metros. Dois por cinco. Não tem nada. A real. É só uma iniciativa. E tem tudo casas de luxo. É uma iniciativa só de organização. Alguém tem que fazer esse trabalho comunitário de organizar a comunidade. Vamos nos organizar, pessoal. Todos aqui temos capacidade. Vamos nos aproximar do município. Quais são os regulamentos? O que a gente tem que seguir? Qual é a especificação técnica da estrada? É para nós vamos fazer. Cada um vai pagar o que corresponde à sua parte. Tire a estrada em muitos sítios. Mas estamos num ponto de desorganização total em que essas iniciativas não acontecem. Por quê? Porque um que está lá é o Estado. O Estado não tem dinheiro. Está lá para tentar fazer o que está a fazer. Vamos sair dessa. Vamos lá voltar. Trabalho comunitário. Cada um pensar no meio onde vive. Eu lá onde vivo tenho as minhas atividades. Faço as minhas coisas. Fiz lá os meus milagres. Arrumei muita coisa lá no condomínio onde estou a morar. Então, se tu tens iniciativas no condomínio. As iniciativas saem do condomínio. Estamos num bairro. Não pode. Tem casas de luxo numa rua. E a rua não está pavimentada. O que está a falhar? É estranho. Está faltando proatividade. É o elevador que já tem jovens ali que estão a estacionar máquinas lá embaixo e o elevador não funciona. O que está a falhar? É porque nós não temos espírito coletivo. O que é do coletivo é de ninguém. O que é de ninguém, ninguém cuida. Alguém tem que assumir a liderança do coletivo. E não tem que ser um partido político. Aliás, até poderia ser um partido político da oposição. Mas não tem que ser o governo. Por quê? Porque o governo vai ser atirado logo na cara. De que não é a tua responsabilidade, você tem que fazer. Mas nós sabemos que estão a tentar fazer e não estão a conseguir. Nós estamos a ver o esforço. Estamos a ver que estão a tentar e não estão a conseguir. Então, por que não aparece um partido da oposição, o que ficou inseguro, dizer não, a minha agenda é organizar o trabalho comunitário. Ok, perdi as eleições. Eu vou ajudar o governo, ajudar o governo, organizando o trabalho comunitário. Lá nos bairros. Porque é muito mais fácil quando é um indivíduo que não tem nada a ver com o governo. mobilizar as pessoas para reabilitar uma estrada. É um indivíduo neutro. Ele chega em um bairro. Temos um programa aqui de reabilitação dessa estrada. Vamos lá contribuir, pessoal. Quanto é que é? É para o governo não se aguentar fazer. Estamos há 100 anos. Vamos lá ver. Contribuir. Essa liderança da oposição e se aproximar do município. O bairro está organizado. O que é preciso? O que vocês podem ajudar? Temos umas máquinas que estão acionadas aqui. Umas compactadoras. Umas escavadoras. Vocês podem utilizar. É só pôr combustível. Pegar aquelas máquinas por ali e fazer a estrada. Vai chegar no município. Elas vêem que tem compactadoras. Tem máquinas que estão paradas e não estão a funcionar porque não tem combustível. Podem pegar aquelas máquinas. Baratear o custo. Pôr para ver ali. Chefe. Lidera, mano. Avança. Cria esse projeto. Faz lá acontecer. Dá lá o exemplo, mano. Eu estou a liderar no meu condomínio. Expande. Cria. Vamos lá criar um movimento disso. Você sabe. As coisas acontecem. Eu estou a fazer. E não ando atrás de ninguém para exigir. Fiz aquilo. Estou a fazer aquilo. Quero aquilo. Às vezes me meto no meu bolso. Faço o que tem que ser feito. Então, as lideranças políticas. Principalmente da oposição. Não é perder a eleição ficar a falar mal. Não é isso. É pá. Perder a eleição vai trabalhar também. E trabalhando. É onde se angareia as simpatias. Para ganhar as próximas eleições. Nós já vimos de ver o que é. Estão a fazer, apesar de terem perdido. Estão a fazer algumas coisas. Aqui só se começa a fazer agora. Eleições. Aqui para aqui. Vais ver agora movimentos. Dinheiros, tudo. Já vai surgir para isto e para aquilo. O país está na miséria, mano. É isso. Estamos a fazer dívidas para pagar dívidas. É isso mesmo. E pronto. Mas enfim. Ladies and gentlemen. Conversa foi muito nice. Durou mais de duas horas, se calhar. É melhor irmos embora daqui. Senão não vai acabar. Não me deixa falar mais. Bitkeeper. Quieto aí. Obrigado. Senhoras e senhores. Muito obrigado pelo vosso tempo. Como já disse. Assinem. Subscrevam. Partilhem. Façam-nos crescer. E se tiverem mais. Alguém tinha pedido. Bitkeeper. Tu vieste aqui por... Alguém nos nossos comentários. Disseram. Tragam lá o Bitkeeper. Ah. São reiras mas me amam. Me amam. Eu também eles amo muito. Prontos mano. Vamos espalhar o amor. É isso. E people. Atenção aquilo que ele disse mano. Maus hábitos. Façam sozinhos. Não andem a espalhar aí coisas feias. Alright. Thank you. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.